Nesse segundo painel, a gente vai tratar do tema inovação e... Muitos assuntos, né, gente? Eu entendo. Bastante palpitante. A gente vai tratar do tema inovação em relação de consumo, do modelo jurídico tradicional, as novas realidades do mercado. Quando a gente conversou a respeito dos possíveis temas para tratar nesse seminário, a gente falou de diversos temas, na verdade, a gente pensou em diversos assuntos para debater aqui com vocês, mas, quando a gente pensou em inovação, saltou aos olhos por diversos motivos. A questão da inovação hoje está presente em todos os setores, em todos os segmentos da indústria, e afeta, impacta diretamente os consumidores. Então, isso reflete, inclusive, nessa casa cheia hoje, né? O interesse veio dos mais diversos segmentos, e é uma realidade muito presente. E é fato que a gente tem, no mínimo, uma preocupação com relação à conciliação da inovação com o mercado jurídico brasileiro, que é tradicional e é fato que é muito complicado, é muito difícil que a legislação consiga acompanhar, na mesma velocidade, as inovações. Então, acho que esse é um tema muito importante que a gente vai tratar aqui, no dia de hoje. A gente conta hoje, nesse painel, novamente, com o secretário, que é... Esse assunto é um assunto muito caro para a economia do país e para as relações de consumo, então, nada mais pertinente do que a gente ter a presença do secretário aqui conosco, o Luciano Itin. A gente também conta com o professor Carlos Afonso Souza, ele é professor da UERJ, de Direito e Tecnologia, diretor também do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. A gente conta também com o Pedro Rubião. Pedro Rubião, ele é gerente regulatório jurídico da Fiat Chrysler. E contamos também com o Rafael Leitão, que é o diretor jurídico da Philip Morris, duas empresas tradicionais, mas que, em contrapartida, enfrentam certamente a questão relacionada à inovação, ao novo modelo de negócios, e estão aqui para dividir conosco as respectivas experiências. Agradeço a presença de todos, espero que a manhã de hoje seja bastante proveitosa nesse painel também, como já foi no primeiro. E, sem mais delongas, eu já queria abrir esse painel pedindo para que tanto o Pedro quanto o Rafael situassem todos os presentes, explicitando no modelo de negócios de vocês quais são as inovações atuais e, se o modelo jurídico brasileiro, de certa forma, atrapalha, ajuda, ou os dois fiquem à vontade para expor da forma como acharem mais interessante. Muito obrigada. Bom, eu vou começar, então. Ganhei aqui no Paroímparo. Bom dia a todos. Meu nome é Rafael, sou diretor jurídico da Philip Morris. Prazer estar aqui, dividindo um pouco, trocando umas ideias com colegas, um público tão qualificado. Também queria agradecer ao Ibraque pelo evento. É um evento bastante interessante para a Philip Morris, um que se discute direito consumidor e tecnologia, porque a Philip Morris, ela vem passando, nos últimos anos, um grande momento de transformação no seu modelo de negócios. A Philip Morris há anos fabrica e vende cigarros, mas, por conta do avanço tecnológico que hoje existe, ela pretende mudar o seu modelo de negócios e implementar o que a gente chama de um futuro sem fumaça. Esse futuro sem fumaça significa dizer em que a gente está dedicado a entregar para os adultos fumantes, hoje, que se encontram, que continuam ou preferem continuar usando produtos de tabaco, alternativas melhores do que permanecer, no caso, fumando cigarro. Essa é a nossa missão. O sucesso que a gente teve no nosso negócio de cigarros hoje nos propiciou estar nesse momento a conseguir evoluir do ponto de vista tecnológico para conseguir entregar produtos que hoje, com embasamento científico, a gente consegue demonstrar que ele é uma melhor alternativa. E isso tem todo um racional por trás que eu vou explicar um pouco o que é. Quando uma pessoa acende um cigarro, ele queima a temperaturas, ou ele aquece a temperaturas muito superiores a 600 graus centígrados, ou seja, ele queima. E o resultado dessa queima é uma fumaça que contém muitas substâncias nocivas à saúde dele. Então, resumindo, o grande problema hoje do tabagismo é a fumaça decorrente da queima da substância orgânica. Como é que, então, se resolve essa situação? Ao invés, então, de queimar essa substância orgânica, se se aquecer numa temperatura controlada, até mais ou menos os 300 graus, ele vai, em vez de liberar uma fumaça tóxica, ele libera um aerosol, que, pelos nossos estudos, ele tem, em média, de 90% a 95% menos substâncias nocivas do que a fumaça decorrente da queima do cigarro. Claro que esse nosso produto não é a solução perfeita, ele é um produto de risco, e eu acho que é bom deixar isso claro, acho que desde o início, porque ele continua tendo nicotina, que é viciante, e ele continua tendo tabaco. Mas ele, sem dúvida, para aquelas pessoas que preferem continuar fumando o seu cigarro, ele é uma melhor alternativa de migração para essas pessoas. E é esse público que a gente quer, no nosso objetivo de montar esse futuro sem fumaça, fazer com que, o mais cedo possível, eles convertam para essas novas tecnologias. Olhando um pouco a regulação brasileira, a gente tem uma regulação que é de 2009, quando essa tecnologia de cigarros eletrônicos e vapors começou a ganhar alguma repercussão no mundo, se decidiu lá, então, em 2009, por conta da ausência de estudos científicos e também por conta do princípio da precaução, se proibir, então, a comercialização e a importação desses tipos de produtos. Norma essa que vigente desde então, até hoje. A grande questão é que, se a gente for olhar um pouco a norma, ela proíbe a comercialização e proíbe a importação, mas ela não proíbe o uso. E, quando a gente começa a ver hoje os novos hábitos de consumo, o consumidor totalmente conectado e, basicamente, conseguindo adquirir praticamente tudo por conta da abundância de oferta que se tem, não é raro você encontrar pessoas hoje utilizando cigarros eletrônicos, é um mercado que cada vez mais cresce, mas isso é um mercado que hoje é um mercado ilegal, sem qualquer tipo de controle sanitário e, inclusive, cheio de informações muitas vezes contraditórias ou incertas para o consumidor. Então, o que acaba acontecendo é que esse mercado acaba, ele vem se desenvolvendo sem ter qualquer tipo de proteção para o consumidor e também sem possibilitar que as empresas que têm a capacidade de investir na tecnologia e trazer a segurança sanitária que é necessária para esses produtos estejam à margem desse mercado e não possam, então, comercializar e, no nosso caso, implementar o nosso objetivo que é transformar o mundo num futuro sem fumaça. Outra questão que acho que vale a pena ressaltar com relação à norma hoje existente é que ela tem uma certa inconsistência na medida em que hoje é permitido a comercialização de cigarros, que é a forma mais nociva de se consumir produtos de tabaco, mas naquele em que se tem uma dúvida com relação ou que ele é menos, se tem uma dúvida quanto à nocividade dele, esse não é permitido. Então, existe uma certa inconsistência que, no final das contas, acaba prevalecendo a pior forma de se consumir tabaco em detrimento de uma que poderia ser uma alternativa menos nociva. como empresa, a gente espera que isso seja revisto da maneira mais séria possível e, óbvio, de uma maneira mais responsável possível, em que se crie uma regulação apropriada para que possa se aproveitar essa oportunidade que se tem de atingir objetivos de saúde pública para mais ou menos 20 milhões de adultos fumantes hoje no Brasil que continuam fumando para que eles possam ter a possibilidade de utilizar produtos que são melhores para eles do que continuar fumando. Pedro, fica à vontade. Bom, primeiro, eu queria agradecer a Thais pelo convite de participar aqui com vocês. É uma honra estar ao lado do secretário. Eu comentava há pouco com o secretário, escutei atentamente a fala dele. Eu participo ativamente na qualidade de coordenador jurídico de assuntos jurídicos da Anfave, Associação dos Fabricantes de Veículos Automotores, de todo esse processo de discussão da nova regulamentação, desde o final de janeiro, quando o secretário nos convocou como associação. É uma discussão contínua, ela não acabou. tenho mantido contato direto com o time de técnicos brilhantes do secretário e muito na pessoa, nessa parte específica, na pessoa do coordenador geral, do Leonardo Marques. E a forma como esse processo tem sido conduzido realmente é de chamar atenção e espero que isso seja uma nova regra agora para frente em outros órgãos do governo também. também com o Carlos aqui, eu citava para o Carlos, eu sou um fã do ITS, conheço o ITS já de algum tempo, já fiz alguns cursos no ITS sobre China, eles têm curso de tudo, vale a pena conferir, tudo que é voltado para a tecnologia. Então, de novo, é uma honra estar aqui. Bom, falando um pouco de FCA, para contextualizar rapidamente, a FCA é o grupo Fiat Chrysler, mas ele engloba diversas marcas, talvez a mais conhecida dela aqui no Brasil, além de Fiat, naturalmente, seja a Jeep, mas a gente tem Maserati, a gente tem Dodge, tem Ram, tem outras marcas pelo mundo. Além de Ferrari, como uma marca co-irmã, a gente fez um spin-off, então hoje ela é listada separadamente em bolsa, mas ainda, digamos, é grupo. ontem, a gente anunciou também, fazendo um jabá da empresa, ontem a gente anunciou um investimento de 16 bilhões, foi divulgado, inclusive, pelo próprio presidente, a gente teve uma reunião ontem com o presidente, 16 bilhões, um ciclo de investimento até 2024, quer dizer, a empresa, apesar de todos os problemas que inclusive a gente vai discutir aqui nesse painel, a empresa acredita muito no país. Então, veio o chairman da empresa, veio o CEO Global e fizeram esse anúncio que ele é bipartido num investimento na planta de Pernambuco, que diga-se de passagem a planta mais moderna do mundo, do grupo, e a planta de Betim, com uma nova fábrica de motores. Então, é um investimento bem robusto no país. Falando de mudança agora de negócio, a gente enxerga essa evolução do setor e do negócio de duas maneiras. Você tem uma evolução progressiva, que é aquela contínua do seu próprio core business. Então, se o core business é veículo, é produzir veículo, montar veículo, vender veículo, você tem uma evolução progressiva que ela passa praticamente por uma lógica incremental de tecnologia do seu próprio produto. e, com isso, aí já entrando um pouco na parte da regulamentação, foi desenvolvido com o governo nos últimos três anos, isso permeou basicamente a última administração federal, um novo regime automotivo, que é o Rota 2030, que, pela primeira vez no Brasil, a gente tem um plano de longo prazo para o setor automotivo, olhando, basicamente, aí dentro dessa rota tecnológica, a questão de eficiência energética e segurança veicular, então foram traçados roadmaps para, numa lógica um pouco de catch up innovation, quer dizer, o que é que tem lá fora e o que a gente precisa fazer para estar extremamente competitivo do ponto de vista de tecnologia. Então, esses são os dois grandes pilares, mas vem um terceiro pilar que é fundamental, que são investimentos em P&D. Para a gente desenvolver isso aqui, a gente precisa realmente desenvolver pesquisa e desenvolvimento e inovação no país. Então, essa é o que a gente chama de evolução progressiva e ela chega até nas tecnologias de ADAS, que a gente vai falar um pouco mais na frente. A ADAS são as tecnologias de veículos autônomos, então, Autonomous Drive Assistance, que ela chega dentro desse ciclo de 15 anos como uma série de questões incrementais no veículo para dar uma segurança mais robusta e permitir uma condução autônoma. E existe também a evolução que a gente chama de revolucionária, que é justamente aquela reflexão que a gente tem feito sobre o conceito do negócio. A gente já vê algumas empresas dizendo que não são mais fabricantes, não são mais montadoras de veículos, e sim são plataformas de mobilidade. A gente começa a ver associações de montadoras com empresas de serviços, com startups. Então, é um business que está em completa evolução. O Rafael falava agora há pouco de mudança de modelo de negócio. A gente está exatamente nesse momento. Acho que o setor como um todo e no mundo, isso é geral, está passando por essa reflexão. Vocês devem ter visto recentemente alguns dados de valor de mercado de empresa. O Uber fez o IPO recentemente, foi abaixo da expectativa do mercado, mas ainda assim foi algo em torno de 80 bi de dólares, que hoje, se não me engano, a empresa, o grupo, aliás, a marca mais, com maior valor de mercado no setor automotivo, pelo menos um dado de 2018 da Forbes, era a Toyota com 44 bi. Quer dizer, você tem já as empresas de serviço ali praticamente como competidores. Então, é um negócio que vai sofrer ainda muitas mudanças nos próximos anos. E aí, falando um pouco, só para finalizar a questão do sistema jurídico, eu não vejo necessariamente que o sistema jurídico brasileiro, ele trava, ele ajuda ou favorece. Acho que tem uma questão anterior, e o secretário falou, permeou um pouco esse ponto na fala dele no último painel, que eu vejo isso como quase que um modelo estatal de constante, um modelo estatal intervencionista, que isso está enraigado, isso não é político, não é de questão ideológica, de governo para governo, é um modelo nosso, é cultural, essa coisa da gente pensar também, como disse o secretário, no nosso interesse, no interesse do nosso grupo, e aí saem algumas regulamentações que são um pouco distorcidas. O secretário citou a questão de Pernambuco, eu acho que todos aqui que são de empresas estão olhando para isso atentamente. Tem uma decisão recente de um caso enfrentado pela Anfávia, em Pernambuco também, é uma lei estadual a 15304 de 2014, que ela previa basicamente que as montadoras deveriam disponibilizar o veículo reserva em um prazo, se não me engano, de 10 dias, se o veículo for para reparo e o reparo não for feito nos 10 dias. Rapidamente, o argumento era basicamente, olha, o CDC, o artigo 18, ele já prevê a regra dos 30 dias, quer dizer, ultrapassando aquele prazo, o consumidor tem aquelas três opções, inclusive, a devolução do valor. Então, assim, a gente entendia que não fazia sentido ter uma regra própria e aí foi interessante, porque isso começou em São Paulo, o governador de São Paulo à época, o Alckmin, vetou e virou um cop and paste pelo país inteiro. O Pernambuco fez, estava vigente, foi declarado em constitucionalidade em dezembro e é basicamente por ferir o artigo 170 da Constituição para frente, princípio da isonomia, livre iniciativa, concorrência, mas até isso acontecer, vários estados fizeram, o Rio fez recentemente e aí, enfim, o tribunal conseguiu reverter, porque o Rio conseguiu piorar uma norma que já era ruim, porque, se não me engano, a norma do Rio, ela falava que eram veículos produzidos no estado do Rio de Janeiro, quer dizer, a economia já extremamente combalida e vem uma lei para falar contra a própria, o próprio setor industrial carioca do Rio de Janeiro. Enfim, isso tudo traz insegurança jurídica, então, acho que o grande ponto é essa formulação, eu acho que esse processo talvez anterior, de como a gente tem discutido, a gente vê, também falaram aqui no painel anterior, de PL, a gente monitora os PLs, hoje, só para alteração no CDC, que toca especificamente o setor automotivo, tem mais ou menos 16 PLs ativos. E para falar coisas que, muitas vezes, já estão reguladas em portarias, numa revisão, por exemplo, que o secretário propôs brilhantemente, digo novamente, e que é o caminho correto, porque gera, depois, distorções que a gente, bom, você vai para uma lei e fica muito mais difícil. E aí, uma confidência que eu acho que mostra o brilhantismo da atuação do secretário. Quando a gente estava discutindo a portaria, um dos principais pontos para o setor era a questão da mídia, porque a gente bate muito na tecla de que a mídia no formato atual previsto no artigo 10 do CDC, ela não funciona mais, aquela mídia massiva de rádio, TV e jornal, digamos, num modal analógico, não funciona. E a gente começou a discutir bastante, mas como mudar isso sem mudar, uma hermenêutica para não atacar num processo legislativo a mudança no CDC e talvez uma alternativa por portaria. Eu não vi. Eu confesso que, e muitos que eu discuti, muitos que estão aqui também, eu discuti isso, não viram essa saída. Eu cheguei até, sugeri, que a gente fosse na normativa do Mercosul, uma resolução que foi tratada em 2017, baseada na portaria anterior, aliás, a portaria vigente da 487, e disse, olha, aqui tem uma alternativa, porque ela não é taxativa nos modais. Eu cheguei a comentar isso com o secretário e ele não abriu, mas falou assim, não, isso eu resolvo. E veio com a sugestão que, na verdade, ela é muito simples, é trazer, é uma hermenêutica jurídica pura, quer dizer, é um shift, do analógico para o digital, simples assim, sem ofender regra do CDC, sem ofender nada. Então, acho que é esse tipo de construção que a gente precisa fazer de uma forma mais robusta. Então, eu acho que é isso, a insegurança jurídica para as empresas é o principal ponto. Na manhã de hoje, a gente vai discutir justamente pontos que podem ser aperfeiçoados para que a gente minimize essa questão da insegurança jurídica, porque isso traz um dano não exclusivamente às empresas, mas às empresas, aos consumidores e à economia do próprio país. Então, a gente está aqui justamente debatendo para tentar trazer algumas alternativas, se é que existem, a respeito desse tema. Eu vou voltar à pergunta para vocês dois, por conta da experiência de vocês em mercados que não só o Brasil, e eu gostaria de saber se, na opinião de vocês, em outros países, a gente tem um pouco mais de facilidade ou não de tratar o assunto relacionado à inovação. Qual é a experiência de vocês com relação a esse mercado fora do Brasil? bom, vou começar a seguir a ordem. Bom, esses nossos novos produtos que eu estava comentando antes, hoje eles já estão presentes em 47 países e nós temos mais ou menos 7.4 milhões de fumantes que migraram então para essas plataformas. comparando assim um pouco com o Brasil, poucos países ou quase a exceção tem esse modelo da norma proibitiva. na sua grande maioria você tem alguns que permitem sobre regras, outros também exigem algum tipo de aprovação. Acho que assim, dos modelos eu acho que vale a pena ressaltar, eu acho que vale a pena trazer um pouco da experiência americana dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a Philip Morris fez um pedido para poder comercializar esses produtos que seriam produtos de tabaco de risco modificado. Uma vez permitida essa comercialização é possível então se comercializar com comunicação de que o produto tem sim um risco modificado quando comparado ao cigarro. Esse processo é um processo que ainda está sob análise do FDA, foi feita uma submissão com mais ou menos 2 milhões de folhas de estudos científicos para o FDA e a análise do FDA ou uma decisão do FDA vai acabar se baseando sim em todo o arcabouço científico de estudos que se tem sobre o produto. Também um pouco falando de FDA, existe também um outro processo de entrada de entrada no mercado americano que é de autorização para novos produtos de tabaco. A Filipe Morse também fez esse pedido também com bastante documentação científica para fazer toda a comprovação do que aquele produto, aquela inovação se tratava e esse pedido foi recentemente então autorizado pelo FDA que por entender que esses produtos eles atingiam ou auxiliavam a atingir objetivos de saúde pública eles poderiam ser então comercializados dentro dos Estados Unidos. Outros exemplos que eu acho que vale a pena citar também a própria Inglaterra hoje possui uma política de redução ao tabagismo e os órgãos governamentais entendem que esses produtos livres de fumaça podem ser um complemento à política de saúde pública e com base em dados científicos e acompanhamento do desenvolvimento do mercado eles monitoram implementando então medidas que sejam necessárias para corrigir qualquer tipo de divergência ou inclusive para incentivar a conversão. Acho que mais pegando um pouco de América Latina a gente tem a Colômbia que há muito tempo também já vem há uns dois anos com esses produtos sendo comercializados no seu território e agora recentemente o governo colombiano então resolveu em prol do consumidor e da informação do consumidor desenvolver uma linha nova de advertência sanitária especificamente para produtos que são diferentes do cigarro para justamente que o consumidor possa ter uma informação um pouco mais precisa daquele produto e ele entender as diferenças que esse produto tem com relação àquele produto mais nocivo que é o cigarro. Aí tem outros exemplos também Nova Zelândia agora também anunciou uma política de querer diferenciar ou trabalhar um framework regulatório com relação aos produtos de tabaco mas ele todo baseado no grau de risco de cada produto então existem vários exemplos aí mundo afora que reconhecem que nem todos os produtos de tabaco são iguais e é isso que para nós é importante para justamente a gente conseguir preservar e continuar investindo e destacando essa inovação frente ao que ele busca melhorar que é o cigarro então é muito importante para a gente que tenham políticas que a gente consiga ter a possibilidade de se diferenciar do cigarro e isso óbvio em benefício do consumidor óbvio aqui são pequenos exemplos de medidas aqui e acolá eu acho que já mostram então uma 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 ideia um objetivo de várias políticas públicas de apoiar produtos que não que não produzem fumaça mas eles são pequenos exemplos eu acho que ainda existe aqui uma grande oportunidade para governos de abraçar um pouco essa ideia e tentar buscar criar um sistema regulatório único em que possa apoiar esses produtos para atingir objetivos de saúde pública e óbvio evitando que eventuais consequências não desejadas com relação a esse produto sejam evitadas tal como por exemplo iniciação entre outras consequências que se pode ter porque de novo esse produto ele não é um produto livre de risco então acho que essa oportunidade que se tem quando a gente fala em regulamentação desses produtos de se criar alguma coisa que possa propiciar justamente ele que ele atinja o mais rápido possível os objetivos para o qual ele se propõe ou que essa inovação se propõe sem contudo óbvio prejudicar consumidores ou na verdade beneficiar aqueles consumidores que hoje estão então usando produtos que para eles são os mais nocivos ou a pior forma de se consumir tabaco bom rapidamente eu queria só destacar o modelo americano e aí eu estou falando de inovação de produto e para o setor automotivo que é o nosso grande paradigma bom lá claramente se tem uma cultura de promoção à inovação então quando você vai fazer por exemplo o teste de veículo autônomo você tem digamos as autoridades tanto NITSA quanto autoridade de consumidor criando e as autoridades locais também criando digamos algumas facilidades para que você faça todo aquele teste antes mesmo de uma discussão de um marco regulatório digamos geral para validar aquilo porque se você cria e eu vejo esse movimento aqui no Brasil às vezes se você cria como é que você vai discutir um marco regulatório sem ter antes a inovação digamos concretizada então assim eu vejo um modelo hoje mais avançado tanto que por exemplo falando já falando um pouco de autônomo os principais testes hoje no mundo eles acontecem lá especialmente no estado do Arizona e da Califórnia e no estado de Nova York em alguns ambientes controlados então há essa abertura maior mas aí eu estou falando de um negócio digamos de uma evolução progressiva como eu citei e que requer digamos assim uma segurança jurídica do próprio business em si agora aí falando um pouco mais como curioso e estudioso a gente tem outros modelos e aí enfim acompanhando a gente está vendo o que está acontecendo agora com o patinete elétrico aqui em São Paulo por exemplo no Brasil inteiro mas no São Paulo outro dia eu recebi um meme e era assim corrida maluca de patinete vale tudo escrito com os patinetes assim porque quem eu ando de bicicleta eu tenho pista de bicicleta praticamente de porta a porta para o escritório pelo menos duas vezes por semana eu vou de bicicleta e está um pouco confuso mesmo enfim mas esse movimento aí a gente fala olha ok regulação está vindo agora quer dizer mais uma forma assim olha vamos discutir mas esse movimento aconteceu em outros lugares do mundo Paris foi banido então não é uma discussão quer dizer não acho que é um problema nosso o que eu vejo como problema é a gente tentar antecipar muitas vezes uma regulamentação antes de se promover a inovação que não é esse caso que eu citei como exemplo só para dar um exemplo tem um PL que saiu recentemente acho que ano passado de cyber security cai um PL a gente foi analisar o PL falando de ciberterrorismo invasão de de hacker definindo o que seria um hacker então e aí na justificativa do propósito o deputado disse o seguinte que ele tinha visto um vídeo no youtube ou numa rede social de um ataque cibernético de um veículo alguém atacou um veículo fazendo a simulação do carro sendo conduzido abrindo o carro enfim e aí ele resolveu fazer o PL então assim é esse tipo de coisa que não pode acontecer bom é isso é e agora vou voltar as perguntas para o Carlos Afonso para o Luciano Tim até pelas respostas que vocês trouxeram a gente percebe que a questão da regulamentação é um problema seja porque às vezes ela não vem seja porque às vezes ela demora para vir então existe um gap entre a inovação colocada no mercado seja de serviço seja de produto e muitas vezes como a gente tem visto atualmente ela ela vem sem às vezes o devido diálogo e o que pode causar muitas vezes um impacto de inviabilizar a operação de uma determinada empresa de um determinado segmento então acho que enfrentando já o tema central do nosso seminário queria ouvir de vocês primeiro se toda inovação ela precisa de uma regulamentação eu sei que é difícil a gente não é cartesiano mas será que o modelo jurídico brasileiro hoje existente ele não é capaz de encampar diversas das inovações que surgem toda vez que no Brasil a gente vê algum tipo de inovação vê-se seguidamente uma regulamentação por trás além disso a forma como é feita muitas vezes esse gap é sempre talvez uma forma muito reativa do país de regulamentar às vezes sem o devido debate etc será que esse é o melhor modelo o Pedro colocou aqui que eu acho que é interessantíssimo o patinete elétrico ele não existia no Brasil da forma como é hoje mas a gente sabia que era uma inovação que iria chegar a mesma coisa com relação aos carros autônomos se eles vão chegar em um dois cinco dez anos não sabemos mas será que esses bens e serviços que invariavelmente vão chegar em algum momento aqui poderiam ter algum tipo de preparo anterior e não a gente sempre trabalhar de uma forma reativa queria ouvir um pouquinho o Tim e o Carlos Afonso a esse respeito eu acho que o meu vai ser mais geral e pelo que eu conheço do Carlos ele entende mais que eu de tecnologia talvez ele possa tenho certeza que sim mas eu acho que eu posso fazer alguns comentários que preparam o gran final do ponto de vista da ópera você pode fazer a execução perfeita as vezes os finais são um tanto quanto frustrantes isso a gente já debateu antes ou melhor eu aprendi depois da tua exposição mas quero falar de alguns autores que um deles eu traduzi eu fiquei um ano em Berkeley e ele escreveu um artigo e agora tem um livro com um alemão ele chama Robert Cutter ele escreveu o Nod Salomão está traduzido e tem um artigo que é um capítulo que é ele discute o seguinte o que que precisa do ponto jurídico do ponto de vista jurídico para ter inovação aí tem um problema anterior que é assim o que que eu preciso ter para ter inovação então eu preciso ter um sistema educacional que não precisa nem ser o melhor do mundo no caso do americano nem é mas eu preciso ter um sistema universitário que gere engenheiros e caras que produzam inovação então aqui já é um problema porque nós temos ao contrário dos asiáticos que a proporção é o contrário nós temos dez advogados para cada um engenheiro então nós temos dez pessoas pensando em como litigar como na verdade não inovar e tem um cara pensando em como gerar uma tecnologia claro que o advogado de hoje pode inovar também mas assim já é nós temos déficit de inovadores de engenheiros em sentido amplo e aí me lembro de uma passagem do Sérgio Buarque de Holanda que dizia que a elite brasileira remonta à elite portuguesa onde ela não quer sujar as mãos de graxa não é feio não tem o professor Pardal o professor Pardal ele é alemão ele é americano ele aquela coisa do cara no final de semana arrumar o carro não é porque aqui a elite não pode trabalhar em coisas manuais isso isso é ruim porque a inovação você tem que ter essa coisa um pouco da engenharia que é tentativa e erro e tal bom mas além das faculdades de engenharia você tem que ter conexão com o setor privado porque senão você só gera paper e tem um dado que a inovação o que que é o conhecimento acadêmico com aplicação prática isso é marca e patente senão não tem aplicação então o Brasil quando eu estudei esse assunto do ponto de vista de loja econômica não de tecnologia em si distrito ele gerava 2% da ciência mundial que é bom é o mesmo que a Coreia gera mas gera só 0,2% das patentes conclusão nós somos bons de paper mas não geramos inovação nenhum ou muito pouco e a Coreia 2% da ciência 2% de patente então tem mais conexão mas além disso você precisa conectar o inovador que está na faculdade que é o cara que tem ideias com o financiador e sem dinheiro você não explora comercialmente aquilo e aí que o Kuter chama o double trust problem porque o inovador vai desconfiar do financiador e o financiador desconfia do inovador em que sentido o financiador não sabe se a tecnologia vai dar certo e o financiador e tem receio que o inovador não saiba gerenciar o negócio e por sua vez o inovador tem receio que tome o negócio dele então como é que você resolve esse problema de confiança desconfiança mútua com o sistema jurídico com contratos com cortes que apliquem contratos e aí mais uma vez a importância da MP da liberdade econômica o Kuter chega a dizer que se não fosse o direito californiano não teria vale do silício porque se o cara botasse dinheiro na empresa do cara e aí a corte e normalmente é o seguinte eu boto dinheiro e se você administrar mal eu te tiro e assumo se a corte fosse paternalista ai coitado no fundo ele é um inovador que foi explorado pelo financiador função social do contrato desconsideração de personalidade jurídica aliás uma das maiores atrocidades que acontece é quando o pessoal traz a desregarde que é a desregarde a teoria da desconsideração que não é teoria porque americano não tem teoria eles tem precedente que se aplica apenas naquele caso que factualmente caiba no precedente então nos Estados Unidos é um dos países que eu ousaria dizer onde a desconsideração é menor você raramente desconsidera a personalidade jurídica e por que que isso é importante porque se eu botar 10 mil na empresa do cara eu não posso perder meu patrimônio então há uma crítica aqui e há uma crítica de que a MP endureceu a possibilidade de desconsideração e tornou os contratos mais fortes mas isso tem a ver com inovação em tecnologia podemos até estar errados pode até ser que o texto eu acho muito divertido em eventos com juristas os caras ficam discutindo a gramática do texto não, mas essa vírgula aqui não ficou bem faz uma piada eu acho isso de um grau de ultra assim não sei nenhum adjetivo de ultrapassionismo assim é rococó é assim eu lembro daquele movimento da literatura do parnasianismo lembram? quando o cara o poeta se apaixonava pela forma e o conteúdo não era importante então assim essa vírgula aqui gente nós estamos com um problema vamos resolver isso aqui ah, mas não é perfeita a redação bom então, ah, mas não tinha então vamos criar um código não, mas eu não quero o código então não pode estar aqui também então fica difícil de achar qual é o vetor que a gente precisa ter então assim você precisa para ter inovação diz o Cutre contratos personalidade jurídica direito societário propriedade intelectual porque a gente está falando regulação mas regulação tem um sentido estrito de órgão regulador mais amplo nós temos um modelo regulatório de contrato no código civil social eu defendo isso meu doutorado se quiserem está lá o que é um modelo social de regulação de contrato tem várias possibilidades estou falando direito empresarial não estou falando direito consumidor que é um microsistema o Ministério da Justiça deu uma nota técnica dizendo que ele está integralmente válido e não foi o objetivo do MP alterar em nada o código de defesa do consumidor estou falando direito comercial tem várias possibilidades de intervenção judicial estatal dos contratos então enfim então quando a gente pensa em inovação em regulação tem que pensar nessa correlação entre direito e economia e geração de tecnologia então temos que eu acho que tem vários exemplos de como a regulação baixada pelo órgão regulador pode prejudicar mas antes tem todo o aparato judicial jurídico tem como que o Banco Mundial no Doing Business mapeia o funcionamento das cortes brasileiras a lentidão a imprevisibilidade então tudo isso está associado com o cara que está tomando risco porque como dizia o Weber o capitalista ele precisa do que? de calculabilidade do sistema jurídico eu gosto dessa expressão porque ele está tomando risco e o ser humano ele é avesso a risco o ser humano tem uma tendência a evitar risco por isso tem seguro se o ser humano não fosse avesso não teria seguro então ele precisa saber o que vai acontecer se ele tomar aquela decisão isso envolve corte envolve contratos envolve regulação então acho que esse é só o preparatório para o especialista muito rapidinho só agradecer o convite do Ibraque para fazer parte aqui dessa conversa é um prazer enorme acho que a gente tem aqui experiências super interessantes para discutir levar adiante no debate de inovação é um prazer poder estar junto com o secretário mais uma vez no debate sobre esse sobre esse tema e rapidamente só para fazer uma apresentação super super rápida do ITS eu sou diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade enfim no nome é do Rio de Janeiro mas a gente vem tanto a São Paulo que enfim essa questão de marca é diluição de marca que chama mas enfim o fato é que o ITS é um instituto que foi criado há seis anos mas é fruto do trabalho de mais de 15 anos dos seus diretores Ronaldo Lemos eu e Sérgio Branco trabalhamos muito há bastante tempo sobre temas ligados especialmente a direito e tecnologia o ITS hoje ele coordena uma rede de centros de pesquisa chamada Network of Centers of Internet and Society Research Centers desculpa essa é uma rede que reúne mais de 100 centros de pesquisa pelo mundo afora situados nas maiores faculdades especialmente de direito ao redor do mundo para tratar questões ligadas a direito e novas tecnologias dentro dessa dentro dessa rede nós fizemos em 2017 um evento chamado Inteligência Artificial e Inclusão no Museu da Manhã no Rio e trouxemos mais de 100 professores que trabalham com o tema de Inteligência Artificial aqui para o Brasil para apresentar suas ideias e movimentar um debate interessante sobre esse tema então quem tiver interesse eu vou falar um pouquinho de Inteligência Artificial aqui nessa conversa já que a gente está falando sobre inovação mas quem tiver interesse nesse tema a gente criou um site chamado aiandinclusion.org vocês podem dar uma olhadinha lá depois ai é aiandinclusion.org para quem está começando a trabalhar com os temas de Inteligência Artificial o site pode ser uma boa porta de entrada porque cada professor que veio acabou preparando um sílabos da sua exposição dos temas então acho que pode servir como uma boa introdução e além do tema de Inteligência Artificial em si o ITS tem trabalhado muito numa dinâmica de tentar entender como a legislação brasileira está preparada ou não para pautas enfim de inovação que se colocam adiante e esse é um trabalho que já vem há bastante tempo eu acho que a própria experiência do marco civil da internet é uma experiência que serve como um laboratório para muito do que a gente está discutindo aqui como é que a regulação ela pode por um lado preservar as liberdades existentes e ai a gente enxerga muito o marco civil da internet como uma lei que procura preservar as liberdades que são incrementadas por conta da rede por conta da internet e isso é uma dinâmica que é muito interessante se a gente perceber logo no começo do marco civil no artigo segundo a inovação e os novos modelos de negócio a liberdade de inovar aparecem como princípios da disciplina da internet no Brasil e acho que essa é uma questão poderosa de colocar liberdade de modelos de negócio liberdade de inovar justamente na principiologia do marco civil que já é uma lei principiológica em si e acho que esse é um exemplo interessante de como a regulação ela pode na verdade servir como um empurrão para que a inovação aconteça e acho que trabalhando um pouquinho com uma visão mais teórica sobre esse tema da inovação e da regulação a gente quando pensa em regulação a gente está aqui sempre quase que escondendo a adjetivação da regulação jurídica mas eu gosto muito de um texto do Lawrence Lessig que é um professor de Harvard de um texto de 99 chamado Law of the Horse What Cyber Law Can Teach o direito do cavalo o que que o direito na internet pode ensinar e aí deixa eu só falar rapidinho de dois textos que acho que ajudam nesse debate e a gente já ter aqui uma moldura para pensar o tema da inovação o professor Lawrence Lessig fez esse texto em 99 porque ele estava em um debate com o professor Easterbrook sobre qual é a necessidade de se falar em direito e tecnologia o Easterbrook dizia que direito e internet é uma tolice porque é a mesma coisa que falar de direito do cavalo no século 19 as pessoas enfim tinham o cavalo como um bem em qual as pessoas enfim poderiam comprar e vender cavalos usar o cavalo como meio de transporte mas ninguém em sã consciência pensou em criar o direito do cavalo o direito cavalístico enfim ou algo parecido mas quando a gente pensa em internet será que é a mesma coisa? Será que a internet é um novo cavalo? E aí a tese do Lessig ia dizer o seguinte por mais que possam existir dúvidas sobre se direito em internet é um ramo autônomo e pessoalmente eu acho que a gente não deveria seguir nessa direção mas parear direito e tecnologia tem uma vantagem tem uma questão importante para a gente entender o debate de inovação que é o seguinte a tecnologia funciona quase como se fosse o contraste num exame num diagnóstico de medicina é aquilo que faz com que você consiga enxergar o que a olho nu você não conseguiria então a tecnologia revela certos limites de até onde o direito vai e onde o direito está quebrado onde o direito realmente precisa que ali se dê atenção para que se possa levar adiante um debate sobre inovação e aí nesse artigo o Lessig desenha um gráfico de quatro quatro forças regulatórias quando a gente pergunta por que a gente faz o que a gente faz a resposta do Lessig é existem quatro forças regulatórias puxando o seu comportamento para um lado ou para o outro a primeira delas é o direito com um binômio de lícito e ilícito e aqui muitos de nós que somos formados em direito tenho certeza que o binômio lícito e ilícito é a primeira coisa que você pensa antes de você fazer alguma coisa então acho que essa é uma matriz a gente está chipado com relação a isso isso é uma boa coisa mas o direito e às vezes isso é um tanto quanto assombroso para os alunos da faculdade de direito não é a única força regulatória ele precisa conviver com outras dinâmicas regulatórias e aí entra em cena a economia com um binômio de isso dá lucro isso dá prejuízo então eu faço ou não faço alguma coisa entra em questão a sociedade as normas sociais que vão dizer que aquela conduta é aceita ou é rechaçada ou é recusada e entra em cena na tecnologia que pode tornar uma conduta mais facilitada ou simplesmente proibí-la e aí o Lessig é conhecido pela expressão code is law e aí quando ele fala code is law ele não está querendo dizer o código civil ele está falando da programação ou seja a programação o código pode permitir ou proibir condutas mas enfim estou desenhando esse gráfico aqui rapidinho só para a gente entender que o direito não é a única força regulatória e que isso realmente pode ser importante para os debates que a gente vai levar adiante muito rapidamente se a gente pensar no debate sobre pirataria na década passada eu sempre acho que esse gráfico ajuda muito a entender a dinâmica de pirataria na internet há 10 anos atrás há 10 anos atrás as pessoas nenhum de vocês aqui eu tenho certeza mas assim ouvi dizer que algumas pessoas baixavam música filmes usando torrent especialmente é um exemplo acadêmico gente não é do mundo real é contrafático quase mas enfim a brincadeira é as pessoas baixavam música filme especialmente há 10 anos atrás não que elas ainda não o façam através de torrent mas isso era certamente mais disseminado na década passada e por quê? vamos rodar o gráfico do Lessig quando você baixava uma música ou um filme num torrent pessoa que é formada em direito você acha que ela olhava aquilo e no binômio lícito e ilícito ela tinha certeza ilícito você vai dizer deveria terminar aí a roda mas na verdade tem as três outras partes e aí vai economia é de graça para que eu vou pagar 34 reais num CD que tem 10 faixas se eu posso ter acesso a todas as faixas aqui de graça do outro lado a lógica social se você chegasse para o seu amigo há 15 anos atrás e dissesse e você não sabe baixei um CD ontem incrível na internet vocês acham que ele ia dizer o quê? ele ia dizer que absurdo como é que você fez isso? enfim haram não ele ia dizer ah você tem um pendrive? então enfim é uma prática socialmente aceita e por fim a tecnologia estava lá através do próprio torrent que viabilizava essa conduta então enfim desculpa pela sua rodada um tanto quanto demorada mas só para dizer que esse cenário muda hoje em dia quando as pessoas começam na verdade baixar menos porque elas têm acesso a um aplicativo de streaming ela tem uma conta no Netflix uma conta no Spotify no Apple Music no que for e aí se a gente rodar de novo se você baixar se você ouvir uma música num aplicativo desses de streaming ou ver um vídeo ou uma série lícito ou ilícito? ilícito a lógica econômica é razoavelmente barato e inclusive algumas dessas aplicações permitem que você escute de graça contanto que você escute anúncio junto em termos de lógica social é uma desgraceira se você não viu a temporada final da série lá do Netflix enfim você vira um párea social então enfim ao contrário é a pressão social para que você esteja nessa aplicação e veja o raio das séries lá que foram lançadas e a tecnologia torna isso tudo muito mais fácil muito mais amigável é só lembrar o desespero que era para baixar a legenda e aí a legenda está ruim está boa está descasada esse problema não existe nesses aplicativos então gente longa história para dizer que quando a gente pensa num debate sobre regulação e sobre inovação o direito não está sozinho nesse debate e acho que é importante a gente fazer essa análise com outras dinâmicas regulatórias e entender que esse cabo de guerra de quatro pontas às vezes pode puxar para lados que são conflitantes mas às vezes eu posso ter uma situação que é muito diferente então na década passada uma forma de explicar a epidemia de pirataria era que o direito perdeu por 3 a 1 o direito ficou sozinho dizendo não baixa a música e as outras três forças dizendo por favor faça hoje em dia a gente parece que tem uma dinâmica em que as quatro forças regulatórias levam numa mesma direção então acho que isso ajuda a gente entender um pouquinho esse debate eu vou parar por aqui para que a gente possa depois continuar essa eu queria pegar um comércio aqui já que digamos de tendências a gente cuida lá na Senacom também do Conselho Nacional Antipirataria e tem uma comissão lá justamente vai ter um evento dia 5 todos convidados de junho e uma dos temas lá justamente é pirataria nessas plataformas online em alguns países quer dizer acho que a norma padrão que eu tenho visto especialmente lá no recomendado na OCDE é a plataforma não é responsável pelo que ela coloca mas ela tem a obrigação de tirar logo e isso tem sido muito criticado então a gente está caminhando numa tentativa de autorregulação desse mercado porque as marcas por um lado os fabricantes reclamam porque dizem minha bolsa está lá estão vendendo e o preço evidentemente é muito barato então como você vai porque a tecnologia aqui potencializou a pirataria quer dizer uma coisa é a 25 de março lá que é físico aí você bota a força policial você vai lá e combate a pirataria também nesse ponto o que se percebe é que houve pouco combate à pirataria no Brasil e o Brasil está lá na watch list dos Estados Unidos como um país que não cumpre propriedade intelectual além então tem que ser feito a gente está imbuído em fazer coisas aqui mas tem acho que um projeto de lei para tornar as plataformas solidariamente responsáveis e tem já um trabalho sendo feito para que isso aconteça o que tornaria o Brasil digamos um pouco diferente do que é visto aí no cenário internacional então aí é uma questão de realmente dependendo da regulação pode esse mercado ser dificultado dessas plataformas porque as plataformas também acabam colocando produtos mais baratos idealmente assumindo que sejam lícitos porque você reduz uma série de custos de logística distribuição e tal por outro lado gera todo um problema no que a gente percebe nos Estados Unidos que os pequenos acho que os shopping centers estão ameaçados por essas grandes redes online tanto que as ações todas estão caindo enfim e hoje esse ano mesmo uma dessas grandes plataformas norte-americanas anunciou que ia ampliar os negócios no Brasil então acho que para os shopping centers é uma má notícia para os supermercados mas para o consumidor pode ser uma boa notícia só o cuidado aqui é a questão da proliferação de pirataria como é que você combate isso isso é uma já que vocês tinham no painel anterior perguntado onde terá oportunidades de contribuição certamente esse debate autorregulação heterorregulação e acho que tem outros dois autores aqui interessantes um é o Douglas North que ganhou o Nobel de Economia dizendo que no fundo o que faz um país dar certo são as instituições instituições como regras do jogo formais que é o direito e informais que é cultura é religião acho que nesse panorama do Lessing teria que entrar religião algumas sociedades a religião é muito forte como parâmetro normativo mas isso é uma força social que compõe e um outro texto é o do Porter que ele fala da culture matter porque no fundo a cultura ruim enquanto não mudada ele fala da cultura que tem que digamos assim a obsessão por competitividade ele diz que o país que vai dar certo precisa de obsessão por competitividade que nós não temos nós não temos eu culturalmente estou uma discussão mais ampla mas assim eu gosto muito de ver aqueles atletas brasileiros que quando chegam lá agradecem ter chegado até lá não meu amigo você não vira campeão agradecendo por ter participado de uma olimpíada você vira campeão querendo ser primeiro lugar e tem sociedades que são assim o cara não admite ser segundo isso é bom isso é ruim isso gera depois como na Ásia uma série de problemas também mas assim a obsessão por proteger mercados nacionais e dificultar o meu mestrado lá em 97 foi sobre política de proteção a tecnologia nacional na década de 80 um desastre um desastre e aí eu lembro que eu tinha lá um computadorzinho TK85 eu aprendi a programar em basic a then go to be aí o palitinho ficava assim essa era a tecnologia que a gente desenvolveu aqui na verdade acho que a gente tem uma obsessão como cultura a não competitividade e isso vai e aí às vezes você muda a lei eu lembro que eu fiz um trabalho sobre como que a lei e sobretudo o INPI aplicava a lei e aí na década de 90 se liberalizou só que o INPI seguia aplicando a exceção normativa anterior e aí me lembrou de um texto do Ascarelli porque o Ascarelli chega no Brasil fugido da Itália e na época tinha os códigos de processo civil estaduais e aí entrou o federal em 1939 o Ascarelli chegou na década de 40 e o Ascarelli dizia que o código de processo que os juízes aplicavam não era o federal aqui em São Paulo era o estadual revogado então se a gente não discutir essas coisas que estão subliminares ao direito embora os advogados às vezes foquem no texto na gramática só que no fundo ontem mesmo anteontem o Supremo subliminente legislou o que por um pragmático é assim o Supremo se tiver essa interpretação o texto da norma Taís posso pegar uma fala sobre plataforma já que a gente começou e acho que esse pode ser um tema que a gente tem eu já vou até com certeza pode agregar mas eu já queria até considerando a fala do Luciano a respeito do Supremo ter legislado eu queria CAF desculpa CAF pode ser né ah sim com certeza Carlos Afonso você não sabe quem é não eu acho que só minha mãe e Patrícia enfim estão ainda nessa categoria está ótimo então CAF eu queria que você já abordasse na sua resposta invertendo aqui um pouco a ordem das nossas perguntas a decisão do Supremo com relação ao Uber 99 que abordou a questão da livre concorrência liberdade econômica que acho que é um tema que se relaciona diretamente ao que a gente está discutindo então se você puder na sua parte já abordar essa questão eu agradeceria legal vamos lá muito muito rapidinho e pegando um gancho aqui na fala do secretário sobre plataformas que acho que esse é um esse é um grande tema desse dessa conversa que fazemos aqui é curioso a gente pensar o Brasil tem o marco civil da internet fazendo cinco anos a gente costuma sempre imaginar que assim o tema de tecnologia é sempre muito moderno mas sim vale lembrar em cinco anos enfim a gente já já conta nas centenas as decisões judiciais que vão aplicando e tornando mais concreta a dinâmica do marco civil e em especial e especialmente num seminário de relação de consumo acho que a gente tem que levantar a discussão do artigo 19 do marco civil o artigo 19 do marco civil é o artigo que todo mundo lembra sobre responsabilidade de plataformas ele tem algumas questões que acho que vale a pena a gente comentar primeiro que ele começa a redação falando sobre para impedir a censura e promover a liberdade de expressão e aí segue a dinâmica de responsabilidade ali desenhada por que que esse artigo existiu ele veio de uma lógica de que antes de 2014 cada tribunal decidia de uma forma diferente o regime de responsabilidade de provedores na rede então você tinha desde decisões que diziam que a responsabilidade era objetiva porque a internet é arriscada por natureza e aí aplicava o 927 parágrafo único do código civil a gente tem algumas decisões inclusive do tribunal de justiça aqui de São Paulo dizendo que a internet é essencialmente um ambiente arriscado outras decisões que saiam por responsabilidade objetiva aplicando uma lógica do CDC outras que saiam por responsabilidade subjetiva na categoria de notificação e retirada aplicando a lógica que nos Estados Unidos funciona para direitos autorais para todos os direitos violados e o Marco Civil na internet vem dizer então que o provedor apenas será responsável caso ele fale em cumprir a ordem judicial que determina a remoção daquele conteúdo e aí algumas considerações que acho que são importantes primeiro esse é um artigo sobre responsabilidade não é um artigo sobre remoção de conteúdo e aí hoje acho que muitos de nós vivem uma certa intranquilidade dizendo ah mas a plataforma removeu errado a plataforma não devia ter removido isso porque era liberdade de expressão e removeu ou que a plataforma na verdade não removeu algo que ostensivamente era ilícito eu acho que é importante lembrar que para melhorar essa angústia o artigo 19 não precisa ser revogado o artigo 19 não trata na questão de remoção de conteúdo ele trata de um regime de responsabilidade e particularmente eu acho que nesse ponto ele andou bem mas tem um outro lado da moeda que é melhorar padrões de transparência de boa fé já que a gente está numa discussão aqui de direito do consumidor tem uma dinâmica de boa fé objetiva que precisa ser considerada para que as dinâmicas de remoção sejam aperfeiçoadas e aí pegando um gancho com a fala do secretário as plataformas começam a se mexer agora com a criação de conselhos de remoção que possam avaliar melhor um caso de remoção e que aquele usuário que acha que o conteúdo foi removido de forma indevida possa dentro da própria plataforma recorrer daquela decisão que ela faz eu acho isso interessante embora tenha uma nota de rodapé aqui com uma angústia que é como alguém que dá aula sobre esses temas eu fico muito preocupado em que os conselhos das diferentes plataformas comecem a adotar decisões diferentes e daqui a pouco em sala de aula eu tenho que falar sobre a jurisprudência do Supremo do STJ do TJCP e do Facebook do Youtube do Twitter enfim como enfim é não Twitter Facebook não são grupos econômicos diferentes mas mas essa Instagram WhatsApp Facebook seria o mesmo grupo econômico e aí essa discussão acho que é interessante porque será que esses conselhos que estão sendo criados em algum momento eles vão ser juntados em que você tenha uma perspectiva e acho que esse é um cenário que não seria de se espantar e acho que é interessante mas enfim estou comentando isso para dizer o seguinte o artigo 19 do Marco Civil ele exerce uma função importante quando a gente fala sobre inovação e aí eu vou usar esse gancho para entrar na discussão do Supremo dos aplicativos de transporte atendendo startups com grandes ideias com ideias inovadoras enfim você volta e meia ver o empreendedor animado com o tema mas quando ele depende de conteúdo de terceiro na sua plataforma ele tem a preocupação a primeira pergunta que vem é mas será que eu vou ser responsabilizado pelo que o meu usuário falar na minha plataforma e aí o Marco Civil dá uma certa uma certa tranquilidade para esse para esse empreendedor da startup para dizer o seguinte olha o artigo 19 diz que se você está criando agora um novo site uma nova aplicação que depende de conteúdo de terceiro fica tranquilo que você não responde de imediato por aquilo que o seu usuário postar na sua plataforma e isso tem um impacto na inovação que não é desprezível eu me lembro lá atrás e agora aqui estou revelando a idade que tinha um site nos primórdios da internet comercial brasileira chamado Ovo Neles você lembra desse site? era maravilhoso enfim que o objetivo do site era você ficar jogando ovos virtuais em uma determinada pessoa enfim tem um tempo da internet romântica em que o máximo que você fazia de agressividade era jogar ovo em alguém e um ovo virtual enfim convenhamos enfim em termos de dano muito pequeno mas enfim estou comentando isso para dizer essa é uma situação em que a pessoa poderia dizer mas será que eu posso ser responsável porque algum usuário meu entrou lá e jogou o nome de uma pessoa e subitamente todo mundo resolveu criar uma campanha para jogar ovos virtuais no nome de uma pessoa gente estou contando de um caso no qual enfim tomei contato no final dos anos 90 então assim essa é uma discussão que mostra como o tema de responsabilidade civil por arte terceiro é um tema que já vai entrando na sua terceira década de discussão e nesse ponto acho que o marco civil andou bem mas o marco civil não fecha a equação ao contrário como a lei principiológica ele abre espaço para que a gente tenha inovações em determinados setores que possam de uma forma mais apurada ajustar melhor situações que estão quebradas e que levam a questões danosas então o exemplo que o secretário dá das próprias plataformas criarem sistemas que permitem que por exemplo o titular de uma marca possa ele mesmo dar um flag e indicar dizendo olha eu como titular da marca estou vendo que na sua plataforma estão vendendo produto pirata então está aqui olha o flag que eu dei indicando que esses produtos são piratas analise ou mesmo algum caso de algumas plataformas em que permite que essa própria que o titular da propriedade industrial possa ele mesmo já sugerir a remoção nada disso é proibido no marco civil da internet ao contrário eu acho que nesse espaço de inovação é que vão começar a surgir as ferramentas as situações que podem gerar de forma criativa formas de que as plataformas sejam enfim inovadoras como deveriam ser mas também possam proteger os direitos daqueles que são afetados pelo conteúdo que ali que ali transita e aí a decisão recente do Supremo sobre aplicativos de transporte privado individual de passageiros é super interessante porque ela traz inovação no seu no seu cerne e aí de novo o marco civil aparece nesse debate eu fiquei muito contente de ver como a dinâmica do marco civil de falar em liberdade de inovar aparece no debate no Supremo sobre esses aplicativos e aí as duas teses que o Supremo tira dessa decisão não sei se vocês tiveram oportunidade de ver as duas teses são primeira um a proibição ou restrição de atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência então é interessante livre iniciativa livre concorrência está na primeira tese que o Supremo afirma a partir da decisão dessas duas ações que contestavam os aplicativos de transporte e a segunda tese é no exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros os municípios e o DF não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal e aqui entra o debate de como se dará a regulação nos municípios e no DF entendendo que aqui existe um outro ponto de pressão importante para fins de regulação eu já falei muito vou parando por aqui mas acho que no decorrer da conversa talvez fosse interessante a gente discutir essa regulação municipal quais são os seus limites e quais são as suas preocupações que trazem hoje especialmente a gente pensando um tema que é caro a muitos aqui no painel que é a proteção de dados pessoais em que medida as prefeituras podem requisitar dados dessas empresas desses aplicativos e que dados são esses e em que medida isso afeta a proteção de dados pessoais posso dar um exemplo aqui do que culture matters eu escrevi em 2008 um artigo sobre o direito fundamental à livre iniciativa porque o que eu tinha me dado conta quando fui escrever que quando a gente ia ler os constitucionalistas brasileiros na média todos são estatistas então ou eles silenciavam sobre esse direito fundamental ou faziam aquela famosa ponderação lá e submetiam a livre iniciativa que é um direito fundamental a outros que estão lá dignidade humana trabalho justo de como se fosse possível ter salário digno e justo sem um sistema de mercado livre iniciativa e até escrevi um artigo no J retomando isso pela importância de começarmos a culturalmente discutir essa livre iniciativa e se queremos efetivamente levar a sério esse princípio que bom que o Supremo tenha mencionado esse princípio ele não está suficientemente ainda aderido nas escolas de direito especialmente pelos professores de direito constitucional e lembro até quando li um artigo uma vez que se fosse um constitucionalista até mas foi de um comercialista foi na época de uma prestigiosa faculdade de direito aqui de São Paulo foi da época que deu o problema dos derivativos e qual é a solução que ele apresentou acaba os derivativos eu achei um professor de comercial uma solução incrível bom então assim isso mostra a importância que nós precisamos ter de discutir esse princípio até onde ele vai num sistema de mercado quanto que as opiniões culturais ideológicas interferem a própria construção da dogmática jurídica porque às vezes ela se apresenta como isenta não estou aqui interpretando a constituição será ou eu estou aqui ponderando e no fundo a livre iniciativa a liberdade econômica fica lá no fundo e até assim tenho participado de alguns eventos sobre a MP da liberdade econômica acho que só o fato de aflorar essa discussão porque quem está se colocando tão contra fica a dúvida no fundo qual é o teu problema com a livre iniciativa no fundo no fundo no fundo você causa tanto problema o que que está de tão arraigado que a gente precisa discutir e a importância que a gente vai começar a ter de pensar por exemplo como advogados em como que os ministros do Supremo se posicionam e o seu posicionamento até sobre atividade econômica porque é natural que um republicano nos Estados Unidos tenha indique um republicano mas são visões econômicas que acabam também interferindo depois é o Fux que foi o relator aqui tem o VADPF e o Recurso Extraordinário um assunto bem prático que o CAF já tocou e que é de fundamental importância quando a gente está falando de inovação é realmente a questão da proteção de dados então a gente tem por exemplo e aí eu vou usar o exemplo do seu modelo de negócios Pedro carros cada vez mais conectados com informação de consumidores a respeito de ponto de partida ponto de chegar nada todos os hábitos daquele consumidor e etc e eu queria ouvir um pouquinho de vocês se vocês têm hoje uma preocupação com relação ao tratamento desses dados e já antecipo que em seguida eu gostaria de ouvir o Tim a respeito da medida provisória sobre a Agência Nacional de Proteção de Dados se isso eventualmente poderia ficar a cargo da Senacom ou não como é que o senhor enxerga a questão da forma em que foi pensada a estruturação da Agência Nacional de Proteção de Dados aqui no Brasil principalmente quando a gente está avaliando sob a ótica de defesa do consumidor só antes desculpa a gente daqui a aproximadamente meia hora vai abrir para perguntas só para deixar bem organizado a gente vai tem um pessoal do Ibraque que está circulando se vocês quiserem fazer as perguntas vocês receberam uns papéis e a gente vai selecionar algumas dessas perguntas para direcionar aqui aos nossos convidados então fiquem à vontade para participar indicando eventuais perguntas tem aqui a nossa equipe ajudando tá bom obrigada Pedro bom acho que você exemplificou bem Thais a gente já tinha comentado os produtos eles estão cada vez mais tecnológicos essa é uma realidade e só para dar um panorama rápido sobre veículo autônomo a gente escuta muito leia notícia o veículo autônomo ele tem seis níveis de da tecnologia que a gente chama ADAS ele vai do zero que é o veículo comum até o nível cinco que é um é um é um full autônomo que a gente chama quando a gente traça uma timeline a gente começa a ver que o full autônomo em escala comercial a gente está falando ali de 2030 um pouco para frente isso inclusive tem um gráfico da União Europeia que se você digitar você consegue ver exatamente isso que eu estou dizendo então hoje o que a gente tem no mercado provavelmente alguns de vocês já dirigem carros com algum nível de autonomia a gente está falando aí de um basicamente de um nível um e nível dois que são aqueles corretores de faixa aí você vai dizer mas eu estou em uma via que não tem faixa na verdade é um algoritmo que ele consegue dimensionar o tamanho da pista e consegue ter mais ou menos uma noção do que seria a faixa então faz aquela correção aquele que já percebe um obstáculo na frente e reduz a velocidade isso no nível um e nível dois quando a gente fala de nível três já é um é um veículo que ele ele traz o que a gente chama de fallback performance então você não necessariamente precisaria ficar o tempo todo com a mão no volante mas você tem que fazer as correções de rota e entrando no quarto nível da mesma forma quando a gente escuta bom a FCA ela tem uma parceria por exemplo com a Google nos Estados Unidos com o braço automotivo da Google que é a Waymo e a gente tem uma Chrysler Pacifica que é uma vanzinha e que tem alguns estudos sendo desenvolvidos nesse sentido então são veículos que estão no nível quatro de automação e eles rodam mas precisam de ter alguém lá que em algum momento pode ser que pegue o volante recentemente alguns de vocês podem ter visto um acidente que teve com um veículo isso tudo a gente está falando de protótipo os Estados Unidos ainda não tem uma regulamentação o que existe são permissões para teste com algumas normas específicas para teste mas também não existe uma regulamentação específica mas recentemente teve um acidente com um veículo um atropelamento inclusive começou essa discussão quer dizer que não começou agora mas veio a discussão de responsabilidade de liability quem tinha responsabilidade quem não tinha e esses veículos eles possuam uma caixa preta e nesse caso específico foi verificado que o veículo ele deu a informação para o condutor e com cerca de seis segundos antes do fato quer dizer e o condutor parece que ele estava vendo um streaming estava vendo um vídeo e não tomou o comando do carro e teve a fatalidade enfim são discussões que virão falando especificamente da questão de proteção de dados a gente é uma preocupação clara a gente separa isso em dois blocos eu sei que são temas talvez um pouco distintos mas tem toda a parte de cibersegurança e aí a gente está bem mais evoluído porque a gente segue o protocolo americano e nos Estados Unidos esse movimento começou de uma maneira mais robusta e negociada com o governo em 2015 então basicamente todos os veículos que já tem um nível digamos de conectividade eles já possuem esse protocolo de segurança com relação a segurança de dados também uma preocupação enorme considerando inclusive a nova lei aí a gente segue já mais um protocolo europeu por razões eu acho que até óbvias pelo que é a nossa lei então a gente tem alguns grupos de trabalho estudando justamente o que a gente precisa aprimorar nesse sentido até já considerando essa nova forma de uso do veículo quer dizer hoje você tem veículos que são muito mais compartilhados você tem o sujeito que aluga porque ele está no Uber por exemplo mas ele não é necessariamente o proprietário do veículo então a gente sai um pouco daquela lógica da propriedade por exemplo o que tem na regulamentação do próprio recall com quem eu devo falar em tese deveria ser com o usuário quem está no volante quem está conduzindo e quem está eventualmente no caso de um recall sujeita a um risco e a questão dos dados da mesma forma então assim se a gente está dizendo de uma nova forma de uso eu tenho que proteger aquele uso de uma forma individual e aí começam a ser desenvolvidas algumas tecnologias para se individualizar esse uso mais ou menos uma lógica aqui para simplificar como um computador normalmente o computador você tem a senha então você só acessa com a sua senha computador é na minha casa como eu tenho o meu computador do trabalho em casa a gente só tem um computador eu e minha esposa ela vai logar ela faz o login dela então o carro é a mesma coisa então se é um carro de uso comum seja na família ou seja de um uso compartilhado de uma forma como dessas plataformas de aplicativo tem que haver uma forma de preservar essa individualidade e proteger esses dados então sim é um tema caro não só para a minha empresa mas para o setor ano passado antevendo todos esses movimentos no início do ano antes mesmo de sair a lei europeia a gente começou a fazer alguns trabalhos sobre isso para entender os impactos aqui no Brasil fizemos alguns workshops inclusive chamando algumas pessoas de tecnologia de direito a tecnologia então e esse ano a gente vai fazer agora foi definido pela não fábio por exemplo uma comissão um grupo de trabalho na verdade para se desenvolver porque ainda aí é a minha impressão nas empresas de uma forma geral ainda há uma uma nebulosidade de quem que é o dono do tema é o IT é o jurídico é o compliance então pelo menos internamente a gente definiu que é o grupo então claro que o grupo tem um líder mas é um assunto multidisciplinar e que afeta todos acho que mais ou menos é um salinho chegamos à mesma conclusão também é um assunto de todos dentro de uma empresa todos são responsáveis Tim se você puder mencionar bom agora estava ouvindo aqui a exposição do Pedro a fala do Pedro e agora vou quebrar um pouco o protocolo lamentando um pouco o que virou o mundo eu gostava mais do Dodge Charger motor sem esses tem isso tem aquilo eu lembro que eu estava falando uns anos atrás o cara trabalhava comigo tinha comprado um carro tinha isso tinha isso tinha aquilo cara e o motor o motor eu não sei bom mas é a melhor parte tem um filme do o último filme do do Clint Eastwood que diz que é um filme biográfico que não teve a mesma repercussão na mídia e ele o filme é baseado assim o cara já está com uns 90 anos de idade e o prazer dele é dirigir um carro é um carro um carro mas enfim o mundo vai tomando seus rumos mas secretário me permita já existem vários estudos esse cara de empresa você dá foal o cara quer te vender o carro ele vai dizer que tem um charger que agora é isso não mas o que eu ia dizer é que existem estudos inclusive patentes nos Estados Unidos de engenheiros estudando e patenteando o barulho do motor porque essa é uma discussão tem gente que gosta do ronco do motor quer dizer quando a gente fala de vai querer me dar experiência agora sem eu ter não Matrix bom e tem um outro filme que é o Schwarzenegger quando ele um dos melhores dele que era como é que chamava Vingadores do Futuro acho que é isso os caras faziam implante de memória para ter experiência e aí o cara já não sabia mais o que era realidade ou não filme bom mas até revi com o meu filme eu estou fazendo um clássicos de filmes com o meu filho para ele se não bom sobre agora falando sério sobre dados o pessoal que estuda muito regulação a gente a teoria de que você regula porque você tem falhas de mercado mas o pessoal de Chicago sempre lembra que assim como tem falhas de mercado tem falhas de governo e um dos problemas que a gente fala de falhas de governo é o que chama captura quando o regulado é muito grande e acaba regulando a seu favor e o clássico desse texto é do Stigler onde ele resolve imaginem a coincidência qual é a regulação que ele começa a estudar aviação então ele faz a pesquisa de aviação e o que ele estava pesquisando era de que pesquisou e levantou que a regulação da aviação aérea estava dificultando olhem só a entrada de empresas low cost então teve que fazer um enxugamento regulatório para permitir a entrada de empresas low cost nos Estados Unidos então aqui uma preocupação do pessoal do consumidor é que a defesa do consumidor pudesse de alguma maneira ficar prejudicada com a criação de uma agência de uma autoridade de dados idealmente idealmente acho que isso foi o que a gente defendeu seria bom ter uma agência reguladora só que quando a gente fala de análise de impacto regulatório a gente tem que ver qual é o custo dela e quanto que ela entrega no final do dia então assim podemos hoje estamos na condição de investir recursos públicos com uma agência não estamos como é que está a nossa situação orçamentária inclusive então o plano B seria uma autoridade que do jeito que foi concebida ela está fraca porque assim não há a estrutura de um CAD por exemplo não seria reproduzida então qual seria na nossa visão a gente defendeu que pela tradição do CAD de defesa do consumidor que essa autoridade deveria ficar dentro do Ministério da Justiça e aí é uma discussão enfim se próxima a Senacom ou não ou longe da estrutura mas há uma preocupação sim que os grandes problemas tem a parte regulatória enfim mas as principais vítimas de vazamento de dados são os consumidores e na nossa visão há uma relação de consumo com essas empresas mesmo que elas não cobrem porque na nossa visão o pagamento se dá com os dados e são empresas que visam lucro então e o que a gente pode identificar é que é verdade que houve condenações das autoridades de dados na Europa dessas empresas também por vazamento de dados mas talvez a mais forte atuação tenha sido da autoridade de defesa do consumidor lá que fez com que o facebook tenha declarado então por uma questão de transparência e a gente espera que seja feito no Brasil também o seu modelo de negócio para que o consumidor possa então tomar uma decisão esclarecida e o modelo de negócio que o facebook declarou na Europa é que é um modelo de negócio baseado na obtenção de informação gratuitamente e oferecimento de marketing então esse é um modelo de negócio então eu acho que é tudo bem eu vi algumas pessoas de tecnologia dizendo que seria mais correto você para o consumidor você deixar claro você pode pagar 50 reais e usar ou você pode dar seus dados por exemplo seria uma relação bem mais transparente acho que a maioria das pessoas preferiria não pagar o ser humano tende a não então essa foi a posição e aí a composição dessa agência se for agência ou se for autoridade na nossa visão por esse potencial violação substancial dos consumidores então assim primeiro tem a lei de dados mas tem uma série de dispositivos do CDC que seriam aplicáveis quando tem vazamento de dados inversão donos da prova ação coletiva responsabilidade objetiva tem lá no CDC uma série de ferramentas que de certa maneira tem na lei de dados mas que da maneira como estava redigido o texto depois mudou eu não consegui ver a redação final parece que os deputados ajustaram mas poderia dar a entender que em temas de direito consumidor vazamento de dados consumidor a opinião da autoridade de dados prevaleceria e aí que nós ficamos assim contrários obrigada quando a gente está falando em defesa do consumidor inovação via de regra o que a gente verifica muito e aí Rafael vou contar com a sua colaboração nessa pergunta a questão do princípio da precaução que precisa ser observado então quando a gente está falando de inovação e o mercado jurídico brasileiro eu queria saber qual a sua opinião e como conciliar porque o princípio da precaução quando a gente está falando da existência de um risco e você colocou muito bem na abertura da sua fala que existe sim um risco o que você acha que deve existir como deve acontecer a ponderação do princípio da precaução com a possibilidade dos consumidores receberem terem acesso a um produto que pode efetivamente ser melhor no final do dia para ele como você colocou também o produto que a gente fala aqui é um produto que sim tem um risco mas se comparado com a situação atual ele é melhor para o consumidor então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a compatibilização disso bom nosso produto ele é um produto em que ele apresenta diversas evidências científicas de que ele é um produto que traz uma redução de risco para aquele consumidor aquele adulto fumante claro que existe uma grande restrição ou uma grande preocupação no caso e é por isso que se aplicou no nosso caso especificamente princípio da precaução para se proibir com relação a estudos de longo prazo e até por uma falta inclusive de experiência de lidar com o produto isso principalmente vindo de uma norma que é lá de 2009 agora com a evolução que se teve e também com uma perspectiva de redução de danos não me parece que a proibição é a melhor forma de se utilizar no nosso caso o princípio da da precaução por quê porque se proibindo algo que é uma melhor alternativa você preserva o status quo a grande a grande razão do princípio é justamente evitar riscos só que quando você preserva o status quo que é o cigarro você confirma risco e você evita na verdade que benefícios potenciais benefícios que pessoas já poderiam estar usufruindo sejam usufruídas agora por ele então você também está impedindo de uma certa forma que benefícios que pessoas poderiam estar gozando a partir de agora não sejam aproveitados ou seja a medida que vai ser tomada ela no final das contas ela não vai permitir que pessoas se beneficiem desses produtos quando a gente começa olhar um pouco do princípio da precaução a ideia é que não se espere que se tenha 100% de certeza para se tomar uma medida porque o risco que possa vir no final ele vai se tornar muito grave então se toma medidas anteriores mas eu acho que essa mesma lógica se aplica também para a redução de danos porque não dá para se esperar quando tem uma potencial redução de danos esperar 100% de certeza se confirmar todos os efeitos que um produto tem para se tomar algum tipo de medida porque depois vai ser muito tarde e muita gente perdeu essa oportunidade de se beneficiar desse produto então no nosso caso a preservação do status quo não nos parece estar de acordo a melhor aplicação do princípio da precaução o ideal para nós acho que seria justamente uma construção muito mais de permissão e no final das contas com base nas evidências que vão surgindo fazer uma regulamentação paulatina a respeito do produto então esse é um pouco o nosso ver a respeito da aplicação do princípio da precaução com relação a nossa situação na verdade ele previne então que consumidores possam ter direito exercer o seu direito de ter acesso tanto a informação quanto a produtos que para ele faz muito mais sentido do que em relação ao produto que hoje ele consome um tema que eu queria tratar aqui é a questão das agências reguladoras que eu acho que é importante a gente falar um pouco a respeito disso quando o tema é inovação vocês principalmente das empresas identificam um auxílio das agências reguladoras uma maior dificuldade como isso é visto e depois em seguida secretário eu gostaria de entrar um pouco na questão da análise de impacto regulatório para na análise de impacto regulatório pelas agências a forma como encontra-se disposto hoje na medida provisória e um ponto que eu já coloco aqui que me ocorre é no seguinte sentido é muito fácil entre aspas a gente falar de análise de impacto regulatório mas a gente precisa analisar exatamente o conteúdo dessa análise eu acho que isso é um tema muito importante porque a análise de impacto regulatório se não for feita com a devida atenção a devida adequação ela pode vir com resultados pobres ou até mesmo resultados errados então eu acho que isso é um tema importante para a gente abordar e mencionar que independentemente da medida provisória a gente já tem hoje análise de impacto regulatório por exemplo feito na questão de rotulagem então eu queria primeiro ouvir a experiência de vocês talvez o Rafael consiga falar até um pouco mais e passar a palavra em seguida para o secretário para a gente ouvir um pouquinho sobre a questão da análise de impacto regulatório no nosso caso assim o que a gente espera de agências regulatórias é uma construção em conjunto de algo que possa visar o benefício do consumidor a norma de caráter puramente proibitiva ela está se mostrando e eu acho que eu falei um pouco sobre isso antes um tanto quanto ineficiente porque hoje no nosso caso que é um produto ou cigarros eletrônicos são facilmente acessados pelos consumidores que viajam que compram em sites que mandam entregar pelo correio e que até inclusive nas ruas existem lugares que vendem de uma maneira ilícita a proibição ela não está prevenindo ou não está atingindo seu objetivo que é justamente não expor os consumidores a esse tipo de produto sem qualquer tipo de controle sanitário sem informações com credibilidade e assim por diante então a nossa expectativa e o que a gente espera dos reguladores é uma construção em conjunta de algo em que pensando no consumidor a gente possa atingir os objetivos de saúde pública claro o nosso produto e como eu mencionei antes ele não é um produto livre de risco então ele tem que ser regulado mesmo mas todos os riscos que possam estar associados a esse produto eles sejam também discutidos e se criado todo um sistema regulatório que ataque justamente a prevenção desses riscos dessas consequências que não não desejadas que um produto desse pode eventualmente trazer então é um pouco olhar no nosso caso aquele fumante que hoje aqueles 20 milhões de fumantes que hoje estão usando ou continuam usando a pior forma de se consumir tabaco que é o cigarro então olhar para eles e propiciar para eles uma alternativa menos nociva mas também se regulamentar considerando outros efeitos tal como iniciação coisas que a gente não quer com relação a esse produto então essa é a nossa expectativa com relação a uma agência regulatória hoje é justamente a gente fazer uma construção em conjunto e passar para um modelo um pouco mais proativo de mais permissivo e de em conjunto se entender se regular do que partir de uma ideia de proibição que no nosso caso está cada vez mais se tornando ineficiente já tem uma diretiva de 2018 da casa civil sobre como fazer a análise de impacto regulatório a análise de impacto regulatório é um roteiro que a agência vai ter que seguir para passar uma nova regulação então ela tem que vai estar lá desenhado o roteiro ela vai ter que apresentar as alternativas ela vai ter que fazer conta de cada uma das alternativas vai ter que receber contribuições e aí então apresentar a solução final pode acontecer de você e eu acho que você vai tomar ainda algumas decisões erradas até porque a previsão dos cenários também pode estar errada então a gente chama de análise de impacto regulatório ex-ante e depois de cinco anos você faz a análise de impacto regulatório ex-post que talvez seja o mais importante que é quando você vê o que aconteceu que aí você tem mais dados e aí você pode corrigir o rumo eu não tenho dúvida que isso é mais racional do que o cara ver um vídeo e passar uma lei nos Estados Unidos tem análise de impacto legal desde o Reagan e se manteve pelos governos democratas para propor uma lei tem que apresentar uma análise de impacto porque senão o sujeito cria um incentivo perverso às vezes de passar uma lei que às vezes parece boa que parece mas que não ninguém faz a conta em relação a isso então assim não é a garantia de enfim de boas decisões mas eu acho que torna o processo de tomada de decisão regulatória mais claro e de novo acho que conduzindo o debate para usar a parte racional do cérebro mas nem sempre a decisão acho que vai ser boa mas na verdade agora o pessoal da economia vai começar a fazer a regulamentação disso provavelmente retomando a diretiva que já foi feita porque quem trabalhou nessa diretiva da Casa Civil de 2018 foi o Guaranis que era da ANAC e que agora é secretário executivo do Ministério da Economia então é alguém que conhece muito do tema então acho que vai ser minha impressão é que vai ser bem endereçado lá dentro do Ministério da Economia e acho que o que eu tenho de dizer também é que os advogados tem que se assenhorar desse debate e não deixar só para os economistas senão vai ficar ah não isso não é o Kelsen o Kelsen diria que isso não é direito isso é meta jurídica bom então nós não vamos participar nem de projeto de lei nem de nem de de regulação então acho que é um debate que os advogados tem que começar a participar o Churchill dizia que que ele comandava as tropas ele dizia que guerra é uma coisa muito séria para ficar na mão apenas de generais ele dizia isso e eu dizia que economia é uma coisa muito séria para ficar na mão apenas de economistas é bom que os advogados também participem desse desse desenho regulatório a última pergunta aqui do painel e aí eu já passo para as perguntas do auditório já recebi aqui algumas eu vou direcionar ao CAF CAF eu queria que você compartilhasse aqui com o nosso público a experiência que você teve com relação ao marco civil da internet é uma legislação robusta hoje aqui por diversas vezes foi citada como fundamento para resolução de questões difíceis ela se deu com um diálogo muito muito forte e eu queria que você compartilhasse isso e abordasse na sua resposta o que que você acha que precisa ser feito o que que você acha que precisa acontecer para que esse processo legislativo esse tipo de processo legislativo aconteça com mais frequência no Brasil que só tem a agregar a gente infelizmente a gente tem verificado e eu acho que quando o tema inovação isso fica ainda mais forte ainda mais aparente algumas vezes não vamos generalizar mas poder legislativo editando decretos resoluções muito com foco midiático porque ganha uma proporção bem grande então eu queria que você compartilhasse aí conosco esse case de sucesso então vamos lá rapidinho até para a gente ter tempo para fazer a discussão com as perguntas uma questão importante do marco civil é o caráter multissetorial e esse é um ponto que a gente sempre gosta de lembrar foi uma iniciativa que acabou reunindo grupos interessados da sociedade civil da academia do setor privado dentro de uma dinâmica criada a partir do Ministério da Justiça na época o marco civil foi a primeira vez em que o o governo federal abriu uma consulta pública me lembro que na época não podia nem chamar de consulta pública porque tinha algum problema mas enfim uma entre aspas consulta pública em que as pessoas poderiam através da internet encaminhar as suas contribuições para um futuro projeto de lei e a discussão foi interessante porque o debate do marco civil aconteceu em duas etapas uma primeira buscando entender quais seriam os temas mais relevantes uma etapa de bem exploratória mesmo e em seguida com uma primeira minuta do que seria a redação desse APL foi feita uma fase em que as pessoas enviavam suas contribuições criticando a redação dizendo acho que essa redação está ruim dessa forma gostaria que fosse de outra agora eu acho que é importante a gente ser bastante transparente e entender que o marco civil foi um processo de construção colaborativa de uma lei que aconteceu entre 2008 e 2009 ou seja lá se vão dez anos dessa fase de consulta na internet do marco civil e hoje em dia existem ferramentas metodologias formas de visualização muito mais avançadas para que isso para que isso aconteça depois do marco civil aprovado no Brasil em 2014 a Itália aprovou uma declaração de direitos da internet para a internet em 2015 não em 2016 e a França revisou o código de relações as leis de relação de consumo como um todo usando também a internet como meio de obter contribuições se você comparar a consulta francesa com a consulta do marco civil é de chorar mas a gente tem que considerar o tempo que se passou em que ferramentas em que formas de entender como essas consultas acontecem na internet foram desenvolvidas eu gosto sempre de dizer que a consulta do marco civil foi artesanal e artesanal de verdade na época a gente coordenava um grupo de pesquisa que assessorou o MJ nesse trabalho e eu me lembro da gente imprimindo os comentários sobre responsabilidade civil e fazendo a pilha da responsabilidade subjetiva a respa objetiva enfim como uma forma de tentar entender para onde estava indo o debate isso hoje é quase um antes de mais nada um crime ambiental mas isso mostra como existe uma sofisticação na forma pela qual se dá a construção desse processo e uma notinha rápida para encerrar uma vez terminada essa fase de consulta na internet o marco civil isso foi 2009 o marco civil é encaminhado para o congresso nacional na metade junho se não me engano de 2011 demorou um tempo ainda para dentro do governo se chegar a redação final que em grandes linhas seguiu os comentários feitos na internet e depois o projeto caminha de 2011 até 2014 para ser aprovado no congresso nacional dois comentários rápidos primeiro grande parte do que foi aprovado no congresso segue as linhas mestras do que veio da consulta pela internet mas acho que a gente não tem ainda no congresso uma dinâmica muito clara de que se essa lei veio a partir de uma consulta multissetorial deveria se respeitar mais ou se deveria a mudança que o congresso faz da lei ela deveria levar em consideração que essa é uma lei que já passou por um processo prévio ali de discussão eu acho que isso não está claro e tenho até dúvidas se isso deveria ser assim ou como instrumentalizar essa questão acho que esse é um primeiro ponto para chamar atenção e um segundo ponto importante com relação à dinâmica do marco civil na internet é entender que a gente também não pode fetichizar muito o fato de que essa consulta foi feita na rede e conseguiu ganhar alguma tração porque era um tema típico de cultura da internet a internet facilmente se interessava ou mais facilmente se interessava por esse debate porque era um tema que as pessoas conseguiam ver concretude e acho que se a gente comparar a reforma do CPC também teve uma consulta na plataforma governamental e era muito interessante ver como primeiro os advogados estavam comentando estavam fazendo tudo errado porque cada comentário tinha as duas laudas de comentário as pessoas não entenderam que não é assim que funciona na internet antes de começar a explicar ela dizia data vênia ao colega que anteriormente sugeriu a ínclita alteração no dispositivo mas gostaria até a pessoa começar a dizer o que ela queria demorava um tempo mas acho que isso para dizer que a gente vem aprendendo sobre como consultas através da internet podem tornar mais rico mais plural mais complexo o processo de criação legislativa mas a gente deve entender que devem existir diferentes gradações de como isso se dá eu acho que a experiência do Marco Civil foi muito bem sucedida mas ela foi a primeira e acho que existem hoje técnicas metodologias e ferramentas que podem ser aperfeiçoadas para que a gente possa ter um debate cada vez mais plural cada vez mais rico tanto nas casas legislativas como iniciativas que venham do próprio executivo também está ótimo eu vou passar então agora para as perguntas que a gente recebeu aqui a gente tem quatro perguntas a gente está aí com 22 minutos daqui a pouco começa a pegar fogo ali não, o 12 é do painel eu estou levando em consideração ali para a gente encerrar meio de meia que é o horário proposto eu estava até nervoso com esses 12 vamos lá a primeira está direcionada a Senacol na pessoa do secretário é feita pela Amanda Sborg eu estou supondo que quem assinou eu posso mencionar o nome tomando como base os pressupostos do aumento da competitividade é favorável ao consumidor e que a sociedade brasileira não tem como cultura o estímulo à diversidade da concorrência a Senacol pretende atuar de forma ativa para garantir o fomento da inovação tecnológica a experiência que temos atualmente mostra um poder executivo e legislativo muito conservadores e reagindo negativamente com proibições de inovações como por exemplo vedações a Airbnb Uber enfim não acho que que está no radar hoje é promover maior compreensão e interação entre defesa do consumidor e defesa da concorrência porque são duas faces da mesma moeda até não sei se eu deveria usar essa metáfora e dizer que defesa do consumidor é moeda mas enfim para usar uma expressão na metáfora que são duas faces da mesma coisa isso sim e isso a gente está está realmente no nosso radar agora se nós pensarmos nessas proibições eu acho que a maioria delas é o que a gente está falando de falha de governo nem sempre se regula a favor do consumidor embora o discurso assim o seja estou olhando aquela tomada de três pinos aquilo lá foi uma regulação quando eu conheci o pessoal do Inmetro eu já fiz a piada eles me disseram que não foi culpa deles que não foram eles que criaram a regulação da tomada de três pinos mas nem sempre a regulação é favorável e o exemplo que eu dei de falha de governo foi nos Estados Unidos para não ter nenhuma discussão no setor de aviação civil nos Estados Unidos então porque o que acontece isso o North fala e o a Semoglu porque nações fracassam também quer dizer você sempre tem interesses você tem interesses de uns propondo tem interesses do que perdem resistindo e os que perdem não perdem e vão para casa eles vão resistir e vão resistir onde eles puderem vão resistir no congresso vão resistir nas regulações nos ferramentas que eles puderem encontrar para a defesa dos seus interesses isso é do jogo o que o North e o Asemoglu falam que países que dão certo essa fricção acaba gerando instituições mais abertas mais competitivas mais inclusivas no próprio processo democrático no Brasil que a gente percebe lendo o Faoro é que tem um grupinho segundo o Faoro na literatura como disse o Carlos apenas ficticiamente existe no livro os donos do poder existem caras que estão sentados e que não querem compartilhar o poder e essa falta de compartilhamento do poder não gera instituições democráticas e liberais então isso seria nessa fricção então estou dando toda essa volta para dizer que bom toda vez que alguém quiser criar alguma coisa outros vão resistir se quiser passar uma regulação ou uma antirregulação do Uber é porque tem alguém que está perdendo se tem se é bom o Airbnb alguém perde e este alguém vai lá e vai lutar por todos os meses e tenta regulação tenta no judiciário esse isso é normal ninguém é claro que se vocês perguntarem o consumidor está melhor atendido com essa competição Uber versus táxi e outros aplicativos o consumidor está melhor com a competição hotéis versus Airbnb e agora aconteceu um acidente no Chile e aí tem alguns jornalistas que já querem saber a minha opinião eu ainda não refleti sobre e nem talvez seja o caso de me manifestar mas você sempre tem esse bom alguém vai lá em algum lugar tentar convencer alguma coisa bloquear o outro e eu acho que o que eu estou provocando é que os consumiristas passem a refletir sobre isso não só o texto do Código de Defesa do Consumidor é papel do consumirista mas sim com essas inovações elas são positivas são negativas assim e aí o patinete muita gente acha que digamos vertente mais liberal que a Prefeitura de São Paulo regulou mal eu tenho minhas dúvidas se regulou mal porque o que o Sustent fala é que o Estado deve regular quando o custo for baixo quer dizer qual é o custo da pessoa botar o capacete eu não estou impondo uma coisa hercúlea uma barreira substancialmente a entrada mandar os caras andarem na rua para não atropelar pedestre e usar capacete não parece assim uma coisa de barreira entrada ou dificultar e é curioso como nesse mundo atual empresas com tem mais a sociedade aceita melhor que empresas hard então porque toma iogurte porque joga Fla-Flu como a gente diz no Rio Grande do Sul e pode mais coisas outras podem menos então tem uma certa tolerância aí no gráfico lá do do Carlos a sociedade tolera melhor algumas coisas olha o cara tem uma concussão cerebral porque ele tem excesso de otimismo eu não sei se eu devo deixá-lo ter essa concussão como regulador ou se é só mandar botar o capacete mas ele que seja alertado bom então tem que ser um alerta que ele entenda os riscos que ele está correndo porque aí se não é o que diz o Calabrese esse cara vai se acidentar e quem é que vai cuidar dele um hospital muitas vezes público então ele também está externalizando o custo do acidente dele para o contribuinte e se ele deixar de produzir ele também não está pagando imposto então tem uma questão aí que eu não acho tão trivial de não regulação ou de regulação alguns poderiam dizer é mas e cadê a análise de impacto é verdade é verdade bom mas então as pessoas estão gostando da MP porque eu acho curioso eu uso estratégia da MP tem uma hora que eu não gosto ah não mas chega na hora que eu quero digamos combater aí eu quero a medida provisória então estamos né mas é um tema polêmico hoje nós na Senacom por enquanto queremos que as empresas esclareçam adequadamente os consumidores e aí eles vão tomar a melhor decisão obrigada eu vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui da Marilena do escritório de Mareche que vai muito na linha do que a gente está falando aqui ela coloca o seguinte me parece que tão ou mais importante que os marcos regulatórios para tratar de inovação está no aculturamento dos jogadores dos profissionais que estão à frente das agências para lidar com essas novidades como as empresas elas têm feito com isso bom eu acho que é uma boa pergunta e eu acho que ela perpassa um pouco da nossa conversa como acho que no início da minha fala na primeira pergunta eu tentei trazer isso que talvez a dificuldade não seja do sistema jurídico em si mas todo o processo e aí entra o processo legislativo entra o papel das empresas e dos dos agentes todos agentes no sentido lato agentes políticos de fazer todo esse processo de educação brevemente eu vou trazer aqui só um ponto muito rapidamente que é algo que a gente hoje enfrenta no setor automobilístico muito se fala em eletrificação é um modelo europeu quer dizer é um futuro digamos porque há uma necessidade de se poluir menos menos CO2 agora há uma discussão isso especificamente no Brasil do híbrido elétrico e que a eletrificação talvez não funcionasse na essência como na Europa tem uma razão inicial muito simples que a Europa não possui nenhuma outra matriz energética alternativa coisa que aqui a gente tem em abundância no caso do etanol de cana além disso existe todo um estudo e aí eu estou falando de estudo é estudo técnico que eu também não sou a pessoa estudo de engenheiro eu não sou a pessoa mais adequada para dizer mas é o bang for the buck que a gente chama que é todo do poço ao tanque de combustível todo o gasto de CO2 que tanto um processo de eletrificação pura de bateria de lítio por exemplo gasta desde a extração na mina que extrai o lítio por exemplo e também num processo de um veículo híbrido ou um veículo de um etanol de alta eficiência gastaria e o que se vê nesses estudos tem alguns estudos na Unicamp tem alguns estudos na Universidade Federal de Minas Gerais Federal de Pernambuco também que dizem que você não tem diferença quer dizer então isso tudo para dizer o seguinte não é porque lá fora fazem que vai ser o melhor para nós passa um pouco daquela discussão do impacto regulatório que o secretário dizia e nós enquanto advogados enquanto agentes políticos e empresa somos responsáveis por isso toda a discussão técnica que a gente trava a discussão que eu tenho feito muito com o time do secretário sobre índice de atendimento de campanha apatia do consumidor os espasmos que a gente tem de correção de índice quando que uma campanha de recall por exemplo atinge um nível de estabilização para veículo em garantia para veículo fora de garantia isso tudo é baseado em estudo é tudo dado e a gente vai compartilhando a gente vai tentando chegar em algo que seja factível de se levar daí sim para uma nova regulamentação e por aí vai então acho que a pergunta é boa porque isso acho que vale para tudo eu tenho participado de várias frentes ontem eu encontrei a Vanessa da Bia que a gente estava numa audiência discutindo frete mínimo uma verdadeira guerra então assim mas a gente está falando no final das contas do artigo 170 da Constituição a gente está falando de livre iniciativa de concorrência aquele caso que a gente trouxe de Pernambuco no início também o STF trouxe o Carlos Afonso trouxe aqui o CAF trouxe aqui também a gente estava falando de artigo 170 o secretário disse acho que a gente discute muito pouco isso e agora parece que a gente começa a acordar para essa questão e a inovação eu acho que ela vai muito nessa ela vai nessa onda nessa corrente a gente tem que aproveitar isso para participar desse processo de uma forma como protagonistas e é fundamental nessa linha que existe o diálogo pode parecer um chavão mas ninguém melhor do que aquela pessoa que está dentro da empresa que sofre aquilo no dia a dia que sabe exatamente quais foram os estudos que foram feitos qual é por exemplo o impacto eventualmente do recall ao longo de um tempo então quais são os resultados ninguém melhor que a empresa que vive aquele que tem aquele conhecimento que tem aqueles dados para expor e expor não é suficiente precisa ser ouvido então a gente volta a questão de que para mudar essa resistência essa mentalidade entendo que as autoridades precisam estar abertas e receptivas a informações e não refratárias muitas vezes já vem já vem com maus olhos determinada situação é importante que tenha o diálogo e estamos confiantes que isso vai acontecer nos próximos anos eu só queria como já tive em alguns lados diferentes da equação eu acho que tem um ponto que o judiciário ele não foi desenhado para ter a participação da empresa no processo decisório e acho que nem deveria no fim até assim quando é política pública por onde medicamentos o Supremo até faz audiência pública que é uma ferramenta de participação mas as agências fazem isso com muito mais permeabilidade e já num processo de análise de impacto regulatório já está previsto ouvir empresas e a própria sociedade então a regulação nesse ponto tem mais ferramentas uma agência para essa participação então eu acho que o judiciário ele foi pensado para para outras um outro formato agora só me ocorreu aqui todo mundo falando de análise de impacto ex post e ex ante um dos exemplos não que eu endosse A ou B mas o Rio de Janeiro lembrei disso por causa do sotaque do Carlos o Rio de Janeiro baixou uma lei ou sei lá o que decreto alguma norma proibindo o uso de canudos aí foi interessante o que aconteceu ou foi a consequência aumentou o uso de copo de plástico então aumentou foi uma norma aí alguém me disse não então temos proibir o copo também sim mas então vamos ao infinito porque no fundo é o ser humano que está usando ali e não quer usar o outro tipo de então você às vezes gera o famoso efeito indesejado eu lembro que no Peru tem um autor que fala eles criaram o cinto de segurança o que aconteceu aumentaram os acidentes e as pessoas começaram a se sentir mais seguras acelerar aumentou na verdade aumentou o atropelamento então atropelaram mais pessoas começam a acelerar então sim não é tão trivial a regulação é e aqui muito mais um desabafo como operadora do direito eu concordo plenamente que a possibilidade do diálogo e da participação em conversas por exemplo com a agência reguladora ela tem ela é mais viável no poder judiciário a gente tem um pouco mais de dificuldade mas esse cenário seria ideal se eventualmente ambos caminhassem juntos infelizmente o que a gente se depara muitas vezes vir alguma orientação de uma determinada agência o poder judiciário de repente vir sobre o mesmo assunto sem algum fundamento vir com alguma decisão contrária aquilo que a agência falou então muito embora o acesso ao judiciário com relação a essa troca de experiências seja um problema seja uma dificuldade a gente tem aí de outro lado às vezes um trabalho intenso e a gente conversava inclusive sobre isso tinha lá fora sobre a questão de ter verificado as agências até de uma certa forma mais receptivas e aí estou falando com relação a questão das empresas aéreas e aí vem uma legislação que enfim não fez aquele estudo que não tem o conhecimento que não teve a troca da experiência e e faz sem juízo de valor aqui se está correto ou se está certo o mérito da legislação mas só a questão realmente relacionada à participação então só um desabafo nem precisa comentar porque acho que a gente não tem como resolver neste momento esse problema mas fica à vontade eu vi que você demonstrou interesse não a resolução 400 da ANAC ela foi precedida de análise de impacto até porque era o Guaranis depois o Tribunal de Contas da União como houve muita crítica sobre captura e a sociedade tem que estar mesmo observando aí o Tribunal de Contas da União é pedido de um deputado de um determinado partido político fez a aqui eu não me lembro qual fez a revisão da análise de impacto regulatório referenciou por assim dizer depois o CAD se manifestou então houve várias acho que temos que reconhecer que foi um processo que funcionou bem as entidades de defesa do consumidor não perceberam dessa forma acho que talvez tenha sido mal comunicado porque quando você lê a análise de impacto regulatório em nenhum momento diz que o preço da passagem é diminuído do material que eu li é claro que na retórica parlamentar das empresas isso pode ter sido utilizado e ter sido percebido assim mas também não é trivial porque quando você trabalha com preço você tem que controlar variáveis básico de economia você tem que ver qual foi a taxa de juros você tem que ver qual foi a variação do dólar tem uma série de complexidades que tornam a regulação via agência eu acho mais com os cuidados de captura mas enfim precisos e às vezes no afão ali parlamentar nem sempre dá tempo de se fazer isso agora o nível dos assessores parlamentares que eu tenho um que trabalha comigo tanto no senado quanto na câmara dos deputados é bastante alto então não é por falta de ferramenta técnica que se não se faz poderia se fazer na análise de impacto de lei mas aí vai precisar de uma lei que torne obrigatório fazer a análise de impacto de lei uma pergunta da Sofia do Tosini Frey para a Senacom também para a secretaria que linhas de atuação a Senacom está estruturando e tem se organizado para a entrada em vigor da LGDP no ano que vem LGPD desculpa a gente bom primeiro a gente estava observando o que ia acontecer com o texto e ainda está observando que tem riscos aí da MP não não ser enfim confirmada e como a gente como o tempo é um bem escasso a gente precisa alocá-lo eficientemente então está esperando definir o que vai acontecer e aí e aí sim porque claro que na plataforma do consumidor.gov.br nós vamos ter que na verdade gostamos de estar preparados para receber a atualidade o que pelo texto não vai acontecer mas no dia a dia ali o próprio site do consumidor.gov.br vai ter que passar por uma atualização na hora do consentimento dos dados eu tive na Europa esses dias e eu sinceramente fico eu sou um pragmático no sentido filosófico então eu fico pensando o que mudou a lei europeia eu só fiquei dando o clique dando o ok de que eu estou ciente de que os dados então eu estou aceitando e clico lá para ter acesso ao jornal notícia então o quanto tem um americano de Chicago só que ele é de comportamental que é o a gente vai trazê-lo para o Brasil chama Omri Ben-Shahar e ele fala ele tem um livro dele more information than we want onde ele imprime tudo o que a gente teria que ler e ele imprimiu e mostrou no livro é impossível ler tudo então esse o consentimento enfim talvez o Carlos possa como especialista tirar o meu pragmatismo e mostrar como nós vamos avançar tanto a vontade Kaff mas muito rapidinho eu acho que tem uma questão interessante para a gente pensar sobre o regulamento europeu e a transformação que ele gera a gente vê muito na imprensa e vamos ver especialmente no ano que vem com a entrada em vigor da LGPD uma dinâmica que diz o Brasil se inspirou na legislação europeia e aqui está a lei brasileira mas talvez nada mais diferente do que o histórico que leva a criação do regulamento europeu e a dinâmica brasileira sobre proteção de dados a gente está falando de países no qual por um lado já existe uma certa cultura de proteção de dados então a transformação que a GDPR faz ela é na verdade incremental em cima de uma base que no Brasil é inexistente eu me lembro de uma pesquisa sobre o interesse das coisas que dizia uma pesquisa latino-americana que o Brasil ganha em todos os rankings sobre a seguinte pergunta se for oferecida uma inovação tecnológica que apresente uma vantagem X o brasileiro era o primeiro a dizer que enfim abria a mão de uma proteção de dados pessoais para ter acesso àquela inovação acho que a gente tem que entender também que tem uma questão oportunística aqui se o titular dos dados pessoais vê uma vantagem ele não vai ficar incomodado em ficar lendo todos esses textos e termos de uso e privacidade na verdade falo isso com coração partido como alguém que se dedica a escrever eu já não sou mais adolescente então já não escrevo mais poesia então a gente passa a escrever termos de uso e privacidade acho que é uma forma literária é um gênero literário por si só só os especialistas conhecem a beleza mas brincadeiras à parte eu acho que essa é uma questão importante da gente considerar em que o consentimento não pode ser trivializado e esse acho que é um risco importante que a gente vai ter para frente com relação à aplicação tanto do regime europeu como do regime aqui no Brasil pouco adianta você ter uma exigência de consentimento em que esse consentimento é na verdade um obstáculo de clicar é quase que uma gincana enfim que testa a sua habilidade de clicar no meio de um quadradinho enfim mais rapidamente possível e você não se dá o trabalho de ler o que está ali sendo colocado a regulamentação europeia e a LGTB em alguma medida falam sobre a necessidade de que esse consentimento seja meaningful tenha significado mas acho que a gente está muito longe ainda de pensar e aí esse é o meu último pitch aqui nessa fala até porque enfim vocês não estão vendo aí gente mas assim é uma situação um pouco constrangedor é é é realmente podemos colocar mais quatro minutinhos isso obrigado nem peço tanto mas assim isso é um aspecto comportamental não vai mudar nada não mas é justamente o que eu ia falar eu ia falar sobre design e como a gente tem que pensar que a aplicação de direitos caminha lado a lado com um design por exemplo eu me sinto muito mais constrangido em parar de falar quando vem lá barilhas de fogo num monitor né do que se dissesse assim acabou o tempo não acabou o tempo o pessoal pode vir mas só para dizer que a questão do consentimento passa por uma questão de design e acho que estamos longe ainda de chegar num equilíbrio em que exista um design que faça com que as pessoas se interessem para procurar saber sobre proteção de dados que dados as empresas têm e aí como é ser um seminário de relação de consumo aí vai uma questão que eu acho que é importante existirá uma aproximação entre a dinâmica típica de relação de consumo e as dinâmicas que a LGPD trará esse acoplamento ele pode ser benéfico ou prejudicial é importante entender como isso vai vai se dar pode confundir pode tornar mais complexa e difícil a aplicação da LGPD ou por outro lado a LGPD pode pegar carona em práticas já estabelecidas em relações de consumo mas acho que esse é um ponto de atenção importante e talvez o design possa ser uma forma de tornar essa essa confusão um pouquinho mais clara um pouquinho mais fácil de entender que futuro é esse para o qual a gente se direciona está ótimo uma última pergunta para não falarem que eu deixei alguma de lado Débora Neri do Tosini Freire Advogados ela está perguntando ele está fazendo várias está manipulando manipulando não está monopolizando manipulando não desculpa ela está perguntando para o Pedro Pedro como compatibilizar o artigo 49 que trata do direito de arrependimento com essa inovação entre aspas que tem surgido da possibilidade de compra de automóveis online é claro que a gente sabe que existe hoje uma legislação que dificulta um pouco o avanço nesse sentido porque exige a intermediação de um terceiro mas se você quiser abordar sobre esses dois aspectos ela nem falou aqui da lei Ferrari eu que estou colocando mas é um bom ponto acho que ele está bem dentro desse contexto todo de inovação e de como aprimorar o nosso ordenamento é isso para quem não sabe existe uma lei que chama lei Ferrari na verdade Renato Ferrari foi o relator na verdade foi o deputado que fez a proposição da legislação nos idos do início do final da década de 70 início de 80 e é uma lei que basicamente regula a relação entre a montadora e as concessionárias toda a rede então é sim um setor que tem essa trava digamos legal isso é algo que aí já entrando no ponto final que é um desafio é uma relação que vai mudar o hábito de consumo já mudou antes o consumidor ele ia para a concessionária para fazer todo o processo de avaliação então essa jornada do consumidor já mudou normalmente você faz toda uma verificação online internet pesquisa entra em site enfim isso vai da característica de cada um mas é basicamente online esse movimento tem alguns estudos que foram feitos em 2017 que apontam que houve uma queda de aproximadamente 60% nesse processo de ir a concessionária para fazer todo esse o sujeito ele já vai na concessionária para fazer a compra basicamente ou no máximo um test drive se ele não testou com amigos e familiares isso tudo está mudando mas ainda digamos é um tabu a gente até discute isso bastante para não dizer que não existe aí saindo um pouco da regulamentação brasileira na Itália a gente lançou em 2017 uma parceria com a Amazon de venda de carro online hoje aqui no Brasil já existem várias montadoras que possuem por exemplo como que a gente chama são canais oficiais de venda em plataformas de venda para consumidor essas como Mercado Livre por exemplo mas você não tem todo o processo de compra na verdade ele para porque você depende necessariamente hoje pela regulamentação de passar pela concessionária e fazer essa etapa lá então a meu ver você não tem a aplicabilidade do artigo 49 porque de fato a compra ela não se concretiza naquele momento no momento online ela segue no offline a gente lançou no ano passado a primeira concessionária dita online no Brasil aqui em São Paulo então assim já num novo conceito para esse novo perfil de consumidor que é uma concessionária muito menor a gente sabe que as concessionárias no Brasil são grandes lojas com muitos carros e esse conceito também começa a mudar quer dizer de repente a gente começa daqui a pouco a ter lojas pequenas em shopping como se fosse uma boutique da Nespresso mas você vai ter dois carros ou três ou talvez nenhum com toda a parte de simulação online óculos 3D que você faz uma simulação como se estivesse no veículo e por aí vai então mas para responder objetivamente a meu ver acho que a gente não consegue fazer essa aplicação do artigo 49 ótimo o direito de arrependimento precisa ser revisitado e melhor estudado frente às novas tecnologias enfim não é qualquer compra online que não é automático não é cartesiano não dá para a gente afirmar que qualquer compra online gera o direito de arrependimento nos termos do 49 bom gente eu queria mais uma vez agradecer a participação de todos vocês agradecer uma vez mais ao nosso a todos os integrantes do nosso comitê de relação de consumo pelo apoio pela ajuda pelas conversas pelo debate diário reforçar que estamos muito receptivos a novos membros quem tiver interesse é só se cadastrar direto no site do IBRAC a gente espera que a manhã de hoje tenha sido proveitosa que vocês saiam daqui bastante instigados para refletir e pensar ainda mais sobre esse tema agradeço tanto ao Rafael ao Pedro por aceitarem o convite por compartilharem com a gente aqui a experiência de vocês CAF também obrigada por todo o apoio na sua experiência tanto prática quanto teórica tinha uma vez mais obrigada por colaborar com o nosso trabalho e temos certeza que a gente vai ter uma cooperação muito grande daqui de agora em diante então diante disso eu declaro encerrado o nosso seminário de hoje agradeço mais uma vez a participação de todos muito obrigada Obrigada.